...ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigada. 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 Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento de e-mail da senhora Juliana Dias Pereira dos Santos, cumprimentando a deputada Ana Paula Siqueira pelo importante encontro Sempre Vivas ocorrido em março e solicitando uma pauta no mês de maio para expor, discutir e conscientizar a sociedade sobre um problema de saúde que traz sérias consequências às vezes afetadas, que são, em 90% das vezes, mulheres, o transtorno do espectro, hipermobilidade e a síndrome de herpes danos. Passa-se a terceira ordem da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria de várias colegas deputadas, farei a leitura em bloco para apreciação e votação de requerimentos. Requerimento de número 787, de 2023, de autoria da deputada delegada Sheila, solicita seja formulado voto de congratulação com o projeto Remodelagem Organizacional da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, pela terceira colocação na sétima edição do Prêmio Inova na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso, Inovação em Processos Organizacionais. Requerimento de número 781, de 2023, de autoria da deputada Leninha, requer seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater os desafios para garantir os direitos fundamentais para as mulheres no interior de Minas Gerais. Requerimento de número 459, de 2023, de autoria da deputada Lúdia Falcão, seja encaminhado ao Congresso Nacional em Brasília pedidos de providência para elaborar legislação pertinente para permitir utilização de recursos do fundo partidário para o pagamento de creches para filhos de candidatas, de modo a promover a inclusão de mães na política. Requerimento de número 502, de 2023, de autoria da deputada Lohana, requer seja formulado voto de congratulações com o Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família, representado pela doutora Carolina Batista da Silva e com a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, representado pela doutora Renata Ribeiro Fagundes, pela brilhante atuação na Operação Carnaval Seguro 2023, campanha contra a sede sexual, que resultou em uma queda expressiva nos casos de crimes contra a dignidade sexual durante as festividades. Requerimento de número 576, de 2023, de autoria da deputada Lohana, requer seja formulada manifestação de apoio ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Araújos, vereador Lucas Coelho, pelos ataques políticos sofridos em razão da divulgação de nota de repúdio pela Câmara Municipal de Araújos, através do seu perfil institucional pelo Instagram, ao desprestigioso discurso do então deputado federal Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados, no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Requerimento de autoria da deputada Lohana, requerimento 587, de 2023, requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações nos moldes abaixo delineados. Quantas delegacias da mulher existem no Estado de Minas Gerais? Gentileza é discriminar cada uma por município. Qual o número de cargos preenchidos e vagos existentes em cada uma das delegacias da mulher existentes em Minas Gerais? Gentileza, relacionar por delegacia e discriminar a nomenclatura do cargo, função, incluindo-se delegadas, delegados, investigadores, investigadoras e escrivãs. Dos cargos preenchidos em cada delegacia da mulher no Estado de Minas Gerais, quantos são ocupados por homens e quantos são ocupados por mulheres relacionados por delegacia? Requerimento de número 603 de 2023, de autoria da deputada Lohana. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informações acerca do programa Mulher Viver Sem Violência, que fornece o ônibus Lilás, veículo que leva serviços especializados de prevenção, assistência e também ações educativas às localidades remotas de alto índice de violência contra a mulher, o que faz nos termos do abaixo delineado. Qual a quantidade de veículos, ônibus Lilás atualmente em circulação? Quais os municípios mineiros já foram contemplados desde a criação do programa? Quantas mulheres foram atendidas? Quais os municípios estão inclusos no planejamento dessa Secretaria para receber o ônibus Lilás no ano de 2023? Quais os critérios utilizados para a escolha? Qual o período de atendimento no ônibus Lilás nos municípios contemplados? Requerimento de número 615 de 2023, de autoria da deputada delegada Sheila. Requer seja formulado votos de congratulações com os policiais militares da... 63 companhia? 63ª Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao Programa de Prevenção à Violência Doméstica na cidade de Santos Dumont. Obrigada, deputada. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Pela ordem, presidente. Você vai votar, fazer a votação em conjunto? Em bloco. Em bloco? Não, eu tenho uma votação contrária. O requerimento é pedir para a Cris imprimir aqui, por favor, o número dele. Presidente, eu gostaria de manifestar meu voto contra o requerimento 576 da deputada Lohana. Qual que é esse? Deputada, por favor. 576. Ah, tá. O original está com ela. Ok. Com a palavra, deputada. Trata-se de requerimento que formula manifestação de apoio ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Araújo, vereador Lucas Coelho, pelos ataques políticos sofridos em razão da divulgação de nota de repúdio pela Câmara Municipal, através de seu perfil institucional no Instagram, ao desprestigioso discurso ao então deputado federal Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados, no último dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Presidente, meu voto é contrário, pois eu sou a favor da liberdade de expressão. Nós estamos aqui numa comissão de defesa dos direitos da mulher, então não caberia a gente tratar disso, caberia a gente ter o respeito às instituições democráticas, à liberdade de expressão. Acredito que é essa casa que não endossa o pedido de censura e o poder do parlamentar poder subir e defender as mulheres no dia 8 de março. Eu, ali, como parlamentar e como mulher, me senti representada, me senti também defendida dos nossos direitos, defendida por uma questão que tem tirado, na verdade, o espaço da mulher, não falando que outros direitos possam ser discutidos em tramitações da casa, pelo contrário. Nós acreditamos que, no Dia Internacional da Mulher, a luta que nós tanto conquistamos, que foi tanto cara para todas nós aqui presentes, ela deverá ter nossos espaços mantidos. Então, o meu voto aqui, minha posição é contrária ao requerimento 576. Os demais requerimentos? Deputada, deputada, delegada Sheila. Meu voto também é contrário ao requerimento 576, senhora presidente. Aprovados os demais requerimentos. O requerimento 576, de 2023, de autoria da deputada Lohana, obtém dois votos contrários. O meu voto é favorável. E eu registro aqui o meu voto, sim, de apoiamento à solicitação da deputada Lohana de manifestação de apoio ao presidente da Câmara de Araújos, pela manifestação repudiosa do deputado federal, Nicolas Ferreira, promovendo ali, naquele ato, apenas, não só palavras e comportamento que desrespeitam, sim, toda a nossa população, para, além de desrespeitar as mulheres, e que também, de antes, durante as suas falas, cometeu crime. E nós não podemos, no parlamento, por termos sido, inclusive, eleitos para representar a nossa população, acharmos ou considerarmos que estamos isentos e que podemos fazer da tribuna o que quisermos. E o que ele cometeu lá foi, sim, um ato criminoso, inclusive, as providências já estão sendo tomadas pela Câmara dos Deputados. Então, esse requerimento, 576, de 2023, de autoria da deputada Lohana, recebe o meu voto, sim, porém, na aprovação final dos votos dessa comissão, fica rejeitado. Passo a presidência dos trabalhos dessa comissão para a deputada Lei Portela, vice-presidenta, para apreciação dos requerimentos de minha autoria. Muito obrigada. Daremos prosseguimento à votação apreciando matérias de autoria da deputada-presidente Ana Paula Siqueira. Requerimento 452, de 2023, que subscreve que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Educação pedido de providências para implementação do artigo 4º da Lei 22.256, de 2016, de forma a promover, nas escolas da rede estadual de ensino, atividades direcionadas à prevenção e ao enfrentamento de violência contra a mulher, especialmente à conscientização da comunidade escolar sobre o alcance da Lei Federal 11.340, que trata da Lei Maria da Penha. Vamos votar em bloco? Para votar em bloco, vou continuar a leitura. Requerimento 621, que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, subscreve que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do ietarismo na vida das mulheres. Requerimento 637, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para intensificar a disponibilização de profissionais de saúde Nossa Senhora de Fátima, do bairro Serra, nesta capital, em face do relato apresentado a esta comissão, em 21 do 3, durante a terceira reunião ordinária, de que a citada unidade estaria com números de profissionais insuficientes para atendimento ao público. Requerimento 638, 2023, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que proceda estudos no sentido de realizar concurso público para preenchimento de cargos públicos de cuidadoras e cuidadores de idosos, haja vista que, atualmente, os profissionais que atuam no município possuem contratos regidos pela consolidação das leis do trabalho, sendo que, pela importância da função, o aumento da demanda por ex-profissionais da sociedade, é necessária a realização de concursos públicos, que requer que seja encaminhada ao secretário, requerimento número 639, seja encaminhada ao secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Governo, pedido de informações acerca do cumprimento dos ditames da Lei 23.791, que, dentre outros aspectos, determina a promoção de uma maior divulgação da profissão do cuidador de idosos, bem como melhoria dos serviços prestados, e requerimento de comissão 765, que requer que seja realizada audiência pública para debater a reforma tributária e os seus impactos na realidade feminina. Em votação, os requerimentos, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Deportela, pela apreciação dos requerimentos. Passamos agora à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de apresentar e debater o projeto Salve Elas, que cria aplicativo para o atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica e que tem, por finalidade, impedir casos de feminicídios. Eu indago as deputadas Alê Portelli, deputada Shelly, se gostariam de fazer uso da palavra antes de compormos a mesa? Sim, presidente. Com a palavra, deputada Alê. Obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa da criação do aplicativo. Nós sabemos que o Estado de Minas Gerais necessita constantemente de políticas públicas que possam reduzir o número de violência doméstica, principalmente de feminicídios. E nós, mulheres, precisamos nos sentir cada vez mais seguras. Dizer que aqui a Assembleia Legislativa está de portas abertas para discussão, o debate de novas ideias. É um prazer recebê-las aqui. E não posso deixar também, presidente, de estar aqui presente nessa comissão e não lembrar e relembrar o nome de Elisabeth Tereiro, de 71 anos, professora que foi brutalmente assassinada na Zona Oeste de São Paulo, afacadas por um aluno menor de idade, de 13 anos, e cruelmente assassinada, uma professora que estava lá para servir à educação. A gente sabe que o professor é a base de qualquer sociedade livre, justa e democrática, precisa de um professor dedicado em sala de aula. Nós precisamos de valorizar sempre. Então, deixar aqui os meus registros de sentimentos por essa perda à família. E, da mesma forma, uma homenagem àquelas professoras, às duas professoras que detiveram, que impediram que esse crime fosse muito pior. E, claro, também, professoras heroínas, todas as três heroínas, guerreiras lutando pela educação. E dizer que nós precisamos, sim, de que seja debatido a forma e também a maioridade penal necessária também, principalmente em crimes hediondos. Não tem como falar em crime hediondo e não punir, independente da situação de um menor, não falar que ele não pode ser atingido pela lei criminal. Também gostaria de saudar a nossa querida vereadora, Solange Ferreira, da cidade de Curvelo, que faz um trabalho maravilhoso na área da saúde, um atendimento a diversas mulheres e cuida também da defesa dos direitos da mulher naquele cidade. E também da minha amiga, Cláudia, do Instituto Mama Amiga. Nós sabemos, estávamos conversando, que precisamos falar de prevenção e combate ao câncer de mama durante todo o ano, não somente no outubro rosa, também representando o movimento Minas contra o Câncer. É um prazer receber vocês aqui, esta comissão, esta tarde. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Lê. Deputada delegada Sheila, alguma consideração? Eu, senhora presidente, também parabenizar pela propositura dessa audiência pública. No mês de março, para discutir política pública para mulheres, é superimportante. Eu acho que tudo que vem para agregar, para melhorar, para facilitar a questão das denúncias relacionadas à violência contra a mulher, principalmente o feminicídio, já que nós vivemos em um dos países que mais maltrata as nossas mulheres no mundo. e um dos campeões em morte de mulheres, por conta do sentimento de posse e propriedade, que é o que nós vemos na grande maioria das ocorrências e dos casos de feminicídios. Tudo que vem para agregar, eu acho que é muito bem-vindo. E aproveitar a deixa para parabenizar também um projeto muito importante que nós temos no Estado de Minas Gerais, que nasceu dentro do seio da polícia civil, por policiais que trabalham ali na linha de frente, em especial uma escrivã de polícia chamada Ana Rosa, lotada na Delegacia de Mulheres de Manhoaçu, que é o projeto Chame a Frida. É uma atendente virtual, funciona através do aplicativo de WhatsApp. Esse projeto já recebeu várias premiações, inclusive uma premiação internacional. É um projeto simples, fácil, de baixíssimo custo, onde essas mulheres que têm alguma dúvida ou querem fazer alguma denúncia, podem fazê-lo através do aplicativo de WhatsApp, que hoje todo mundo tem acesso. E tem funcionado super bem, reduzido os índices de criminalidade relacionados à mulher consideravelmente. e hoje eu gostaria muito de estar presente junto com o nosso secretário da SEJUSP, o doutor Rogério Greco e toda a sua equipe na cidade de Juiz de Fora, onde vai ter uma grande operação, a Operação Atros, agora no mês de março, trabalho de prevenção à criminalidade contra a mulher. E, nessa oportunidade, nesse momento, está sendo inaugurado o projeto Chame a Frida na cidade de Juiz de Fora. É a cidade que eu vivo, e eu tenho muito orgulho das mulheres e dos homens também que estão trabalhando ali na defesa da mulher, o pessoal lá da equipe, doutora Alessandra Azalim, doutora Daniela e doutora Carolina. E também nós temos vários policiais dedicados lá, trabalhando na linha de frente, conseguiram implementar o projeto Chame a Frida lá, com muita raça, muita competência. Eu estou muito orgulhosa dessa equipe e de todos os envolvidos nesse projeto. Deixo aqui meu registro, meus parabéns. Parabéns também por mais uma tecnologia para estar ajudando a salvar a vida das nossas mulheres. Porque, por trás de uma mulher assassinada, não podemos esquecer também das crianças e dos filhos do feminicídio. Então, parabéns a todos e eu tenho certeza que será uma excelente audiência pública. Muito bom, deputada delegada Sheila. Quero registrar aqui a presença da deputada Lúcia Falcão. Seja muito bem-vinda, deputada. Passo a palavra para suas considerações. Boa tarde a todos, em especial a pessoas que compõem essa mesa, minha amiga Ana Paula Siqueira, deputada, deputada Sheila, deputada Ale Portela. Uma honra estar aqui sentada ao lado de grandes mulheres, que eu tenho grande admiração. E ser convidada para essa audiência pública hoje, que é a Laura, que é da minha região ali, do Carmo do Paranaíba, que fica, não sei se vocês conhecem, a 50 quilômetros de Patos de Minas, minha cidade onde eu moro. Carmo do Paranaíba foi uma cidade que eu morei por 10 anos. E, quando ela me procurou, eu tratei com muito carinho esse projeto Salve Elas. Conheço já esse projeto desde Salve Maria de Uberlândia. É um projeto muito importante. Nós estamos tentando implantar em Patos de Minas também um aplicativo para dar suporte às mulheres vítimas de violência. Eu não estou na Comissão em Defesa das Mulheres, mas sou mulher e está intrínseco a minha, a proteção às nossas mulheres. Então, contem sempre comigo. Andresa, minha amiga, minha parceira, mulher que eu admiro muito, está aqui agora representando o Estado. Antes mesmo de ser deputada, já estava fazendo live com ela, falando da necessidade de fazermos políticas públicas para defendermos nossas mulheres. Então, eu ressalto mais uma vez aqui, minhas amigas, que eu estou aqui para estar junto com vocês, para darmos as mãos e fazermos com que as políticas públicas do Estado de Minas Gerais avance cada vez mais para cuidar das nossas mulheres. Contem sempre comigo e vamos trabalhar, que essa aqui é a grande missão que nós fomos eleitos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Ludi, pela presença aqui na nossa comissão. Eu queria, antes de convidar as componentes, os componentes da mesa, para conhecermos esse valoroso projeto Salve Elas, que Laura também nos apresentou recentemente, eu queria fazer aqui algumas considerações. E eu quero iniciar aqui, prestando toda a minha solidariedade à família da professora Elisabeth, do município do Estado de São Paulo. Assim como Elisabeth, eu também sou professora. E cumprimentar também, saudar, manifestar meus sentimentos a todas as vítimas envolvidas nessa tragédia, promovida e provocada por uma criança, uma adolescente de 13 anos de idade. Eu queria destacar que, para além de todo o nosso espanto e toda a nossa tristeza, nós acompanhamos os noticiários e sabemos que cada vez mais é recorrente histórias e notícias de violências contra professoras e contra professores nas escolas. Lembrando que professores é uma categoria composta majoritariamente por mulheres. Então, para além da questão de estarmos ali lidando com uma das profissões mais importantes da nossa sociedade, nós estamos também falando de mulheres que estão ali no exercício do educar, no exercício do compartilhar e também do de formar pessoas que estarão aí na nossa sociedade. e nós sempre trabalhamos no sentido de que essas pessoas tenham, além do conteúdo prático, formal que a escola oferece, estejam também educadas para boa convivência. Lamentavelmente, nesse município de São Paulo, onde essa tragédia aconteceu, as atividades dos profissionais de psicologia estavam suspensas na política de educação. E eu, como professora, como assistente social, trabalho incansavelmente para que possamos implementar no Estado de Minas Gerais e em todos os nossos municípios a Lei Federal nº 13.935, de 2019, que inclui, como profissionais da educação, os assistentes sociais e psicólogos. Esses dois profissionais importantíssimos para a lida com os desafios que a educação apresenta, especialmente no nosso cotidiano, deputadas. Onde nós precisamos que esses profissionais estejam devidamente alocados, eu sou assistente social, formada pela PUC Minas, e, quando concluí o meu curso, o meu trabalho, que é chamado TCC, ele foi justamente falando da importância dos assistentes sociais na educação. E, assim como nós, assistentes sociais, eu queria destacar a importância da atuação dos psicólogos. Lamentavelmente, neste município, vereadora, onde aconteceu essa tragédia com a professora Elisabeth, o serviço da psicologia estava suspenso. E nós sabemos que lidamos com muitas desigualdades, com muitas situações que impactam a vida das nossas crianças e adolescentes. Então, lamentável, é um absurdo, mas absurdo maior, nós acompanhamos aqui no Estado de Minas Gerais, que não implementou adequadamente essa lei, que oferece um serviço pífio, dizendo que atende a nossa população na área da educação, com assistentes sociais e psicólogos. Hoje, o que o Estado de Minas oferece é um atendimento em grupo, um atendimento onde nós temos uma psicóloga ou um psicólogo, uma assistente social ou um assistente social, atendendo a grupos de escolas, contendo mais de 800 alunos, cada uma delas. Ou seja, não é feito atendimento aos nossos alunos. Lamentavelmente, a maioria dos municípios do nosso Estado também ainda não cumprem a Lei 13.935, de 2019, que deveria já estar sendo cumprida desde o ano passado, porque ela foi sancionada em 2019 e tem dois anos para a sua implementação. Inclusive, o município de Belo Horizonte, a capital, a minha cidade, acabou de anular um processo de contratação desses profissionais num programa que iria se chamar Janela da Escuta e que levaria esses profissionais a todas as escolas da rede municipal, dois profissionais em cada uma das escolas, psicólogos e assistentes sociais, para cada uma das escolas da rede municipal, esse processo foi suspenso por incompetência técnica da administração municipal na contratação desses profissionais. Eu posso afirmar para todos vocês que aqui estão que esses profissionais são importantes e poderiam ter feito, sim, um trabalho de intervenção com essa criança de 13 anos que acabou por matar uma professora. Então, fica aqui a minha manifestação de solidariedade às famílias, mas, especialmente, uma chamada de atenção aos prefeitos, às administrações municipais do Estado de Minas Gerais, ao nosso governador do Estado, ao governo Zema, da responsabilidade que temos de cumprir uma lei federal que garante assistência, escuta e encaminhamento para as crianças e adolescentes e jovens que precisam de assistência na saúde mental. Então, eu queria registrar aqui porque esse caso talvez pudesse ter sido evitado se o sistema em São Paulo não tivesse sido suspenso. Queria aproveitar também a oportunidade para trazer aqui uma informação. Nós estamos, nesse momento, aqui na Casa Legislativa, discutindo um projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, que é o projeto de lei 358 de 2023, que é a reforma administrativa do Estado. Esse projeto, além de trazer uma série de retrocessos administrativos para o nosso Estado, redução de políticas públicas, redução de serviços de secretarias, traz algumas propostas de reorganização da alocação de algumas políticas. Eu trabalho, e na legislatura passada trabalhei, durante os dois primeiros anos, na Comissão de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Essa é uma política cara para mim, a política que precisa assistir às pessoas que enfrentam o problema com a dependência química. Dependência química é, sim, um problema de política pública que envolve várias políticas. Não é só a questão da segurança, tem a questão da saúde, tem a questão da assistência social, tem a política de educação, tem as políticas preventivas, de prevenção. E, na reforma administrativa do ano de 2019, eu trabalhei incansavelmente para que a subsecretaria de política sobre drogas não fosse transformada em apenas uma coordenadoria e que ela tivesse, inclusive, uma posição estratégica dentro do Estado para atender melhor esta necessidade transversal que a política exige. mais uma vez, neste ano, na reforma administrativa de 2023, o governador do Estado apresenta uma proposta que visa diminuir ainda mais a perspectiva da política sobre drogas, querendo retirá-la da CEDESI, Secretaria de Desenvolvimento Social, e alocá-la na Secretaria de Segurança. E eu queria registrar aqui que eu protocolei uma emenda ao projeto, solicitando que esta subsecretaria permaneça na CEDESI para garantirmos minimamente a atenção e o cuidado com as pessoas que sofrem com a dependência química e com suas famílias, que, em sua grande maioria, deputada, as pessoas que mais sofrem os impactos dessa dependência são também as mulheres. Então, nós não podemos abrir mão desse debate, abrir mão de priorizar o atendimento dessa política pública e ela alocada na CEDESI, que eu também considero que, ainda assim, teríamos secretaria mais adequada por se tratar de uma política muito transversal, mas deixá-la lá pelo menos garante o mínimo que o Estado já deveria estar fazendo há mais tempo. Então, eu registro aqui e peço apoio às minhas colegas, aos meus colegas, para que, quando for apreciada no plenário, a gente possa ter essa votação para garantir assistência e atendimento às pessoas que sofrem com dependência química. Queria registrar também que esta comissão é uma comissão que foi fundada em 2016 aqui na Assembleia, ainda como uma comissão provisória. Em 2018, ela se transformou em uma comissão permanente, Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. E, desde então, desde 2018, eu trabalho com o acompanhamento dessa comissão. Durante todos estes anos, o que mais nós ouvimos aqui, o que mais discutimos, o que mais pleiteamos é que esta política para as mulheres seja, de fato, priorizada dentro da política estadual. Nós não daremos conta de mudar a história e de enfrentar essa dificuldade, essa tristeza que é ter o Estado de Minas Gerais liderando o ranking do feminicídio no Brasil, que tem o Estado de Minas Gerais permitindo tacitamente que as nossas meninas e mulheres continuem sendo violentadas, agredidas, desrespeitadas, sem termos uma estruturação em termos de Secretaria de Estado para cuidar dessa temática das mulheres, que também é uma temática transversal, que também é uma temática que precisamos ter junto conosco o pensamento do desenvolvimento econômico, cultural, social, da educação, da agricultura familiar, onde hoje a maioria das agricultoras familiares são mulheres, a maioria que compõe o grupo da agricultura familiar são mulheres, se estamos pensando que nós realmente temos que enfrentar todas as violências que nós, mulheres, estamos expostas, nós precisamos de uma secretaria para centralizar o trabalho, a discussão, o fomento das políticas públicas e, principalmente, o financiamento dessas políticas para que as nossas mulheres tenham saúde, educação, trabalho, emprego, renda e que elas estejam vivas, protegidas pelo Estado. Então, eu estou propondo também uma emenda ao projeto de lei 3.358 de 2023, que cria a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres com a competência de formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da administração pública, direta ou indireta, visando a eliminação da discriminação que atinge mulheres, garantindo condições de liberdade e de equidade de direitos, assegurando sua plena participação nas políticas públicas, sociais, econômicas e culturais do Estado. ainda como competência, estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições da mulher mineira, observando as especificidades das diferentes regiões do Estado. Propor medidas voltadas à prevenção e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra mulheres e meninas, levando em conta a interseccionalidade e a necessidade de estabelecer maior proteção daquelas que cumulem vulnerabilidades. Acompanhar as estatísticas relacionadas à violência sofrida por meninas e mulheres, mantendo interlocução com os órgãos de segurança pública e com o Ministério Público. Executar a política estadual de proteção e acolhimento às mulheres vítimas do crime doloso contra a vida e dos crimes contra a dignidade sexual. Desenvolver programas e projetos em diferentes áreas de atuação, visando a inclusão social das mulheres de baixa renda, o estímulo ao empreendedorismo e a autonomia econômica das mulheres. Promover a realização de estudos, pesquisas e debates sobre a situação da mulher e sobre as políticas públicas de gênero. Executar as ações do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Dar suporte ao município para a efetivação da política para as mulheres. parágrafo único. Integra a área de competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres por subordinação administrativa o Conselho Estadual da Mulher, que, inclusive, no Estado de Minas Gerais, não está funcionando. Então, gente, eu queria registrar aqui com vocês que esses são os meus pleitos para iniciais para a reforma da Previdência, a criação de uma secretaria que, de fato, reforma administrativa que eu falei da Previdência, Deus me livre, fiquei traumatizada da vez passada. Desculpe, eu vi, gente, frisando aqui, reforma administrativa do Estado, a proposta da criação, sim, de uma secretaria de Estado com uma pauta específica, com uma necessidade urgente que é a de promover a qualidade de vida, a proteção e a promoção das nossas mulheres. Eu não estou aqui, senhoras e senhores, propondo a criação de uma secretaria para ser cabide de emprego ou para caber ali mais um pouquinho de gente próxima à administração. Essa secretaria é uma secretaria para ter compromisso com a política altiva, discutida, incansavelmente nessa comissão a qual presido desde o BN passado. Então, delegada Sheila, queria contar com seu apoio para que a gente possa trazer essa estrutura para pensarmos assim em melhorar, de fato, a vida das nossas mulheres e garantir tudo aquilo que a gente discute aqui há anos nessa comissão e que, infelizmente, o governo não dá conta de implementar porque esta pauta não é prioridade do governo do Estado de Minas Gerais. Senhora Presidente, nós estivemos juntas na comissão de enfrentamento ao uso de crack e outras drogas, na legislatura passada, foi um trabalho bastante exaustivo em relação à manutenção da subsecretaria de política sobre drogas aqui na casa e, mais uma vez, estamos enfrentando, concordo com vossa excelência quando faz a colocação de que nós não podemos retroceder nessa pauta de forma alguma. Hoje eu estou como presidente dessa comissão de enfrentamento ao uso de crack e outras drogas e eu sei da importância dessa matéria, da prevenção à criminalidade, da prevenção ao uso de drogas. Nós precisamos acordar que é muito fácil falar, reclamar dos problemas de criminalidade, sem dar importância ao que realmente importa. Hoje nós sabemos e temos estatísticas tristes que nos mostram que cerca de 90% dos crimes ocorridos no nosso país, dos crimes graves, têm alguma relação com as drogas, seja com o tráfico de drogas ou com o uso de drogas. E quando nós falamos em drogas, nós falamos também das drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, não podemos nos esquecer dos males que o álcool traz para toda a sociedade e também das drogas ilícitas. E cerca de 80% dos demais crimes, como violência contra a mulher, abuso sexual de crianças e adolescentes e por aí vai, também estão relacionados ao uso e abuso do álcool e as demais drogas. E nós estamos enfrentando no nosso país, no mundo, mas em especial no nosso país, um momento extremamente grave, que as pessoas não estão se atentando para isso, que é a chegada no nosso país pela primeira vez de uma droga extremamente mortal, que é o fentanil. está sendo noticiado, foi apreendido no Espírito Santo, e nós já temos a informação de que essa droga saiu de um laboratório na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Se essa droga chega no nosso país, nós temos essa responsabilidade aqui, a casa tem essa responsabilidade, o governo tem essa responsabilidade, a comissão de enfrentamento às drogas e também a comissão de enfrentamento à mulher, de enfrentamento de defesa dos direitos da mulher. A maioria dos crimes, infelizmente, relacionados à mulher tem algum envolvimento com álcool e outras drogas. Temos que estarmos, nós temos que nos atentar a essa circunstância muito grave, isso é muito grave, gente. Temos a informação, inclusive, que estão misturando fentanil em outras substâncias entorpecentes já para causar a dependência aqui no Brasil e para que seja mais fácil a introdução desse perigo. Então, estaremos enfrentando ao longo dos quatro anos essa guerra, essa guerra que não é fácil e precisamos de estrutura para isso, deputado. Precisamos dessa estrutura, não podemos retroceder. Nós tínhamos, antigamente, inclusive, até uma secretaria de política sobre drogas, passou para a subsecretaria, não podemos concordar com o retrocesso, já estive conversando com o vice-governador sobre isso, também com o secretário de governo, Igor Eto, e ele não se mostrou relutante com a possibilidade de estarmos sentando e dialogando para a manutenção da subsecretaria e para que as políticas de prevenção e as políticas sobre drogas trabalhem de forma autônoma, porém conjugadas, cada uma com a sua estrutura. E é assim que nós esperamos. Muito obrigada, deputada delegada Sheila. Só destacando que nós temos compromisso com essas pautas e essas duas emendas têm o sentido de garantir a política pública e a assistência às pessoas que mais precisam, priorizando não só a estrutura, como também o orçamento. Eu queria aproveitar que também eu acabei de receber aqui uma notícia que está circulando agora, que até pelo G1, mineradoras e 12 pessoas se tornam res por exploração irregular de minério na Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte. É mais um dos absurdos, mais um dos problemas graves que nós temos aqui no Estado de Minas Gerais. É um ataque frontal à Serra do Curral, um patrimônio de Belo Horizonte, de Minas Gerais, um local onde nós temos águas límpidas, nascentes, um lugar que deveria estar sendo preservado e que, infelizmente, com a autorização taxa do governo do Estado de Minas Gerais, vem sendo degradado e vem sendo disputado pela mineração, mesmo tendo ações na justiça que impedem a mineração. Nós temos, infelizmente, lutado cotidianamente para preservar a Serra do Curral, que é um patrimônio de todos nós. Então, temos aqui uma notícia dizendo da penalização das mineradoras de 12 pessoas. Eu espero que esse patrimônio esteja preservado e espero a atitude do senhor governador, que disse que, em se identificando situações de irregularidade com a Serra, ele seria o primeiro a tomar providência para a sua proteção e, até o momento, não o fez. Bom, gente, passado aqui esse momento importante das apresentações de ações, de defesas das políticas públicas do Estado para melhor atender aos moradores do Estado de Minas Gerais, aos mineiros e às mineiras, eu quero convidar para compor a mesa conosco as convidadas para discutirmos o projeto Salve Elas, que cria aplicativo para o atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica e que tem, por finalidade, impedir casos de feminicídio. Então, eu queria convidar a vereadora de Carmo do Paranaíba, Laura Luiz Oliveira Mero Vacaro, ela que é uma das idealizadoras deste aplicativo, pode vir, deste projeto. A Laura esteve comigo aqui na Assembleia algumas semanas atrás, não é, Laura? Pode sentar aqui, por favor? Me apresentando, me falando aqui sobre o projeto. Eu queria que também, Laura, aproveitar na sua presença e cumprimentar e agradecer ao deputado Alencar da Silveira que nos apresentou e que estimulou para que a gente pudesse fazer essa audiência para conhecer esse projeto, esse programa e trabalhar de forma difundida no Estado de Minas Gerais. Então, muito obrigada. Quero convidar também Rosilaine Rita dos Santos, ela que é secretária de Desenvolvimento Social de Carmo do Paranaíba e integrante do Cogemas. Seja bem-vinda. Convidar ainda Flora Rosa Pupo, presidente da Infoauto, empresa júnior de sistema de informação da Universidade Federal de Viçosa. Convidar Catiusa Romano, empreendedora política e social. Vereadora também, não é? Ah, não, ela é do... Essa aqui, ela é de Goiânia, Goiás. Rio Verde, Goiás. Obrigada, Catiusa. Convidamos também Denis Marcos Vieira. via remota. É via remota, tá, ok, daqui a pouquinho, então. Convidar, representando a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, senhora Andresa Rafael Abreu Gomes, representando aqui o senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Grego. Chegou? Convidamos também a tomar assento conosco a coordenadora estadual de Políticas para as Mulheres da CEDESI, Maíra Cristina Fernandes, representando aqui nesse ato Elisabeth Chucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Convidamos também Talita Gontivo Mendes. Então, convidamos Jéssica Nayara Fernandes Caldeira. A Jéssica é diretora de produto da Infalto, empresa júnior de sistema de informação da Universidade de Viçosa. Todas convidadas? todos convidados? Ah, sim, claro. E convidamos também a nossa diretora de comunicação institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Luísa Marilac Luna. Quando ele entrar... Bom, gente, eu vou passar a palavra agora para as nossas convidadas. É só aproveitar a oportunidade, Maíra, dizer que você estava ali, escutou aqui a leitura da emenda, estamos trabalhando aí, conforme conversamos por telefone, aliás, na reunião de avaliação do Sempre Vivas, a nossa proposta para que tenhamos uma secretaria especializada, espero que você possa estar lá coordenando os trabalhos dessa secretaria para a gente poder desenvolver cada vez mais políticas para as mulheres e políticas de verdade, para a gente poder fortalecer. Aproveitar aqui também e registrar um agradecimento especial a nossa querida doutora Patrícia Bicuque, que também é uma participante aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, sempre participando conosco da organização do Sempre Vivas, compartilhou conosco alguns estudos e elaborações para a proposta da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres e, em uma das pesquisas feitas pela própria doutora Patrícia, se identificou que aqui no Sudeste o único Estado que não tem a secretaria é o Estado de Minas Gerais. Então, nós temos muito a avançar nesta perspectiva. Eu quero, então, passar a palavra para a vereadora Laura, para a sua apresentação, Laura, desse projeto. Queria que você falasse um pouco para a gente, assim como você me apresentou naquele dia ali no cafezinho, com toda a profundidade desse trabalho que você vem desenvolvendo, essa experiência, e o que a gente ganha, na verdade, com a implementação desse projeto, que, inclusive, tem como parceiro a Universidade Federal de Viçosa na sua implementação. Então, queria que você ficasse bem à vontade. Seja muito bem-vinda aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É uma alegria para a gente recebê-la, especialmente aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, esse espaço que é, de fato, para a gente trazer novidades, boas práticas, mostrar para a sociedade mineira que é possível pensar estratégias para salvar as nossas meninas e mulheres das violências, especialmente do feminicídio. Fique à vontade. Já está passando. Você pode, deixa eu ver. Laura, quero aproveitar aqui e registrar a presença da vereadora da Câmara Municipal de Curveu, Solange Maria Rodrigues Ferreira. Seja muito bem-vinda, Solange. e também registrar a presença do Rogério Sena, gerente da área de publicidade e comunicação da Assembleia de Minas. Muito boa tarde a todos os presentes. Em nome da deputada Ana Paula Siqueiro, cumprimento a todas as autoridades aqui, a todos os presentes nessa audiência pública, dizer que é uma enorme satisfação poder participar de um momento tão importante que é a discussão e debater ideias, como já foi falado, sobre os direitos para a defesa, os direitos das mulheres e as políticas públicas em defesa das mulheres. Para quem não me conhece... Pode passar. Para quem não me conhece, sou Laura Mello, vereadora de primeiro mandato em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, localizado no Alto Paranaíba, ali na região do Cerrado Mineiro, onde tem o melhor café do Brasil, nossa cidade. Nós temos também, pela primeira vez, uma deputada estadual ali da região, a deputada Ludmila Falcão. Muito obrigada, deputada. Que a senhora, junto com a deputada Ana Paula, faça esse intermédio, traga a ela quem é a nossa região, fortaleça a nossa região do Alto Paranaíba, porque ali a gente tem muitas riquezas. Sou defensora de uma política de defesa das mulheres, do bem-estar coletivo, eu acredito num trabalho de união, num trabalho de diálogo, eu acredito que o emprego é o melhor projeto social que a gente pode dar para o cidadão. Sou uma mulher que defende outras mulheres o tempo inteiro, a todo momento, e sou mãe, tenho uma menina, Valentina, de 10 anos, o José Pedro, de 3 aninhos, sou casada há 15 anos com Giovanni, obrigada, Giovanni, pela presença, minha irmã, Luana, Renato, sem vocês nada seria possível. Gostaria também de agradecer essas parceiras aqui, a Info Alto, que é a empresa júnior da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, Flora, obrigada pela parceria, Jéssica também, a nossa secretária de desenvolvimento social, e agora também integrante do Cogemas de Minas Gerais, Rosilaine, muito obrigada pela parceria, com a união que a gente faz as coisas acontecerem, sem a união a gente não consegue. Pode passar isso aí? Então, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, já tem um ano que a gente vem se encontrando e conversando para, eu vou trazer aqui hoje a experiência da gente querer esse aplicativo, então é uma experiência, esse aplicativo ele está para ser lançado em agosto desse ano, e ele já vai ser colocado em prática dentro da nossa expectativa a partir de maio. Então, a cada reunião que a gente faz, a gente encontra algo que precisa ser melhorado. Então, a gente acredita que esse aplicativo não tem nenhum igual esse no Brasil, e a gente quer Carmo do Paranaíba como referência para Minas Gerais. Por isso, a gente pede o apoio de todos os parlamentares, agregando ideias, corrigindo os erros para a gente realmente fazer acontecer e a longo prazo, no futuro próximo, a gente consiga ver os resultados a partir que ele esteja funcionando. Doutor Vitor Umbelino, ele é juiz lá no estado de Goiás, através da doutora Catiúcia, minha amiga, vai falar aqui um pouquinho, minha advogada, me apresentou o doutor Vitor Umbelino, ele faz parte da coordenação estadual do Tribunal de Justiça lá em Goiás. Estive lá presente, conheci as políticas públicas que ele desenvolve, e ali a minha mente começou a abrir para possibilidades e, como se diz, aquele nicho que a gente pode entrar e buscar para o estado de Minas. O doutor Vitor Umbelino me apresentou esse projeto naquele livrinho, está lá, a Lei Maria da Penha na escola. Me chamou muita atenção, a partir daí a gente vai estudando. Eu acho, assim, a gente precisa investir muito em políticas de prevenção. A gente vê que... A gente atua na causa, resolve o problema, mas será que nós estamos sendo efetivos nas políticas públicas de prevenção? O que a gente tem feito? O cidadão, ele tem escutado, ele está aderindo. O que o governo tem feito para as políticas públicas de prevenção em todas as áreas, mas, principalmente, nessa questão da mulher? Maria da Penha na escola é um projeto sensacional no estado de Goiás, executável, já acontece há muito tempo, e a escola é a porta de entrada. Então, a gente acredita que realmente tem que ser debatido. Eu acho que em Minas Gerais ainda não acontece, na minha cidade ainda não acontece. Então, para isso, a gente trouxe a experiência lá do estado de Goiás, lá para o meu município de Carmo do Paranaíba, através de propostas de leis, que foi debatido no momento posterior, pode passar, por favor, que foi essa audiência pública. Foi a primeira audiência pública realizada na Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba. Graças a Deus, eu tive um êxito nessa audiência, consegui realizar. Nesse dia, nós tivemos a integração de órgãos extremamente importantes, como o judiciário, a polícia civil, a polícia militar. Quero destacar aqui a nossa sargento Marra, uma exemplar à frente da PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Ela tem feito um trabalho excepcional à frente dessa PPVD. Ela nos traz, ela interage junto com o Tenente Jean, lá na minha cidade. Tudo o que acontece, os dados e agrega, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Então, presente também, polícia militar, nós estivemos, esteve nessa audiência pública, a rede de educação municipal e estadual, os diretores, as professoras, onde a gente falou da importância da Maria da Penha na escola. Nós tivemos também a sociedade civil. Muitas pessoas não sabem dos direitos que têm, o que é executado, o que ela tem que fazer. Muitas mulheres ainda não sabem onde recorrer, existe, na minha cidade é assim. Então, essa audiência pública, ela oportunizou o conhecimento de todos que trabalham na rede de enfrentamento à violência doméstica, levar conhecimento, destacar ali alguns problemas que precisam ser melhorados. Enfim, foi uma audiência muito profunda. Nós tivemos também a presença da Sala de Empreendedorismo Mineiro, através ali da sua representante, que é a Laura Ferreira Alves, com parceria do SEBRAE, onde a gente fala o tanto que é importante a gente tentar a quebra do ciclo de violência doméstica. Nós entendemos ali que o emprego, a empregabilidade, é uma forma, sim, da mulher conseguir sair daquele ciclo, daquela violência que ela está sofrendo na casa dela. Então, a OAB também nos abraçou. Foi muito profundo esse dia, uma audiência que durou muito tempo, e que a gente finalizou ela com uma mulher ali, desabafando e contando que era vítima de violência doméstica, em plena audiência, com várias pessoas presentes. Então, quando se há união e as políticas vão acontecendo, isso encoraja. Tenho certeza que existem várias mulheres que não têm coragem de se expor. Então, a gente precisa empoderar as mulheres, dar para elas oportunidades. Então, não tem como falar nos direitos das mulheres, em uma política pública para a mulher, só falando, por exemplo, de um aplicativo que vai evitar o feminicídio. Nós precisamos englobar a prevenção, nós precisamos englobar um apoio psicológico, que é uma intenção que a gente tem futuramente dentro desse EPP, oportunizar consultas psicológicas via online, através do aplicativo, para essas mulheres que já são acompanhadas pela rede. A questão de oferecer vagas de emprego. Então, é uma integração entre órgãos. E aí, nesse dia, a gente conseguiu detectar pontos, e aí, dentro das reuniões que acontecem na minha cidade para debater essa situação de violência contra a mulher, eu levei a ideia de... O que vocês acham de um aplicativo? De um aplicativo para evitar o feminicídio? Então, eu tenho que agradecer muitos desses órgãos que atuam na rede de enfrentamento, porque eles acolheram, abraçaram a ideia. E a gente vem praticamente, desde o dia 29 de março, a partir dessa audiência, já estudando, fazendo reuniões, a parceria com a UFV, disponibilizando aqui os profissionais, nós conseguimos, nós vamos executar esse projeto. Ele não foi aprovado na Câmara da minha cidade, mas o Executivo já está alinhado para poder enviar para a aprovação dos vereadores, e a gente conseguir isso aí, em formato de lei, dentro da minha cidade. Pode passar. Então, aí, essa mostra o primeiro encontro que teve aí entre os órgãos, o judiciário presente, polícia militar, o pessoal da penitenciária, integrado com a Universidade Federal de Viçosa, onde eles puderam conhecer quem é a equipe, o que a equipe consegue fazer, é possível, vamos enfrentar isso, vai dar certo. E, de lá para cá, igual eu falei, há mais ou menos um ano, a gente vem fazendo reuniões, seja online, seja presencial, mas com compromisso e responsabilidade, e acreditando que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Pode passar. Isso aí foi através de uma emenda impositiva, que o vereador, assim como os parlamentares aqui da Assembleia, a gente tem essa oportunidade, a gente conseguir, então, efetivar o pagamento desse aplicativo, a construção dele. Pode passar. Essa foi a nossa última reunião que aconteceu na semana passada, onde teve a primeira apresentação do aplicativo em si, onde a gente já detectou que precisa ser melhorado outras coisas, e assim a gente vai indo. Igual eu disse, a ideia é agora, em maio, já está disponível para teste, e, a partir de agosto, já está disponibilizado para as usuárias. dizer que é muito importante o apoio da Assembleia, eu quero aqui destacar também o meu agradecimento ao setor de comunicação, à Luísa, ao Rogério, que se disponibilizou para poder desenvolver a marca do Sal Vielas. Então, assim, eu me sinto muito acolhida, e tenho certeza que a gente vai conseguir um sucesso, e que várias mulheres, na minha cidade, com certeza, porque isso lá já está sendo contemplado. Na minha região, acontece vários fatos de violência contra a mulher. Ontem mesmo, na cidade da nossa deputada, Lúdia Falcão, teve uma jovem que foi esfaqueada pelo namorado, isso também já saiu nas redes. Então, infelizmente, constantemente, isso acontece ali na minha região. E em Minas Gerais, como a deputada, Ana Paula já contou. Então, é um pouco da experiência dessa construção, dessa ideal que a gente quer conseguir. E eu vou passar agora para a nossa secretária de Desenvolvimento Social de Carmo do Paranaíba para ela explicar como funciona essa dinâmica do nosso fluxograma, do enfrentamento à rede, de enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada, gente. Agradecemos, Laura. pela sua apresentação, pela explanação, por essa busca e essa identificação da importância de um projeto que pode, sim, de fato, colaborar decisivamente para uma assistência às nossas meninas e mulheres. E, durante a sua fala, vereadora, você fez menção aqui à Lei Maria da Pen, que vai à escola lá de Goiás, que, inclusive, também eu conheço. Nós fizemos uma audiência pública aqui na legislatura passada e trouxemos um pouco do conhecimento e da aplicação dessa lei lá no estado de Goiás. E eu queria te dizer, você falou que, infelizmente, aqui no estado de Minas Gerais ainda não funciona. Eu tenho que concordar com a senhora. De fato, ainda não funciona. embora nós temos uma lei, que é a Lei 24.223, de 2023, uma lei de minha autoria, que leva para as escolas estaduais noções básicas da Lei Maria da Penha. Para trabalhar, sim, com as meninas, com as mulheres, para falarmos sobre os cinco tipos de violência, de toda a assistência que a Lei Maria da Penha traz, onde pedir ajuda, do que é direito, mas, especialmente, para trabalhar com os meninos, com os adolescentes, com os jovens, com os futuros homens, porque eles é que cometem, na verdade, a agressão. E, se nós não mudamos essa cultura da violência, nós não vamos conseguir também superar, mesmo que tenhamos programas tão interessantes quanto esse, a cultura da violência precisa ser eliminada e ela passa pelo processo da educação. Então, nós temos uma lei que ainda não está implementada no Estado, lamentavelmente. E temos também, vereadora, a Lei 23.680, de 2021, também de minha autoria, que cria o Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, numa busca por quebrar o ciclo, a dependência, o ciclo de violência das mulheres que dependem financeiramente dos seus agressores. Então, também é uma política pública pensada para assistir, promover e proteger as mulheres e que, depois eu peço, inclusive, aqui para a Maíra, representando a CEDESI, escorrer um pouquinho há quantas andas esse projeto, qual o alcance, porque realmente também é um projeto que precisa ganhar outras dimensões no Estado para garantirmos a proteção das nossas mulheres. Então, deputada, aproveitando o gancho na sua fala, essa questão da empregabilidade, ela também pode ser adicionada ao aplicativo. Então, o aplicativo, além de ter um botão do pânico para poder direcionar aquela mulher que está sendo vítima naquele momento, ele vai... É o único aplicativo no Brasil que vai ter possibilidade de fornecer áudio, de fornecer vídeo, que isso vai servir para o judiciário como prova na hora de criminalizar ali dentro do processo. Ele é um aplicativo que vai atender... Nós estamos pensando, o doutor Denis, que vai falar na hora que ele puder, vamos desenvolver um aplicativo pensando naquela senhora que está na zona rural e que tem 90 anos de idade. Então, porque a gente pensa, nossa, é muito difícil. Não, não é difícil, é possível. Cabe a nós identificar tudo que tem que ser melhorado para poder estar colocando lá. Então, é um diferencial também que nós vamos conseguir estar implantando. Igual eu falei, até as consultas com o psicólogo. E assim, a gente vai melhorando. Para isso, é tão importante essa parceria aqui. Muito bem, Laura. Eu parabenizo você, Laura, vereadora, e também todas e todos que estão envolvidos nesse programa. Eu passo agora a presidência dos trabalhos aqui dessa nossa audiência para a nossa vice-presidente, deputada Alê Portela. Eu vou precisar me ausentar uns minutinhos, mas gostaria, Alê, que você pudesse conduzir agora aqui os trabalhos. Agora nós vamos escutar a secretária de Desenvolvimento Social de Carmo do Paranaíba, Rosilane Rita dos Santos. Muito obrigada, deputada Ana Paula. Eu gostaria de convidar a secretária de Desenvolvimento Social de Carmo do Paranaíba, Rosilane Rita dos Santos, para poder fazer a sua exposição. Boa tarde. Com grande alegria que eu faço parte dessa equipe que está com a Laura. Queria agradecer à deputada Ana Paula, presidente dessa comissão, pela oportunidade, à deputada Alê Portela, à deputada delegada Sheila, que eu acho que teve que se ausentar, e à nossa querida deputada aqui, nossa vizinha, Ludmila, por estar aqui com a gente, nesse momento tão importante. Eu sou assistente social de formação, eu sou efetiva no município há mais de 10 anos, e atualmente estou como secretária de Desenvolvimento Social lá no município. Um grande desafio, deputada, porque quando você está na ponta, trabalhando, a gente aponta muito, não tem como efetivar isso, não tem como efetivar aquilo. Agora que eu estou na gestão, que a gente percebe as dificuldades que a gente enfrenta, são outras dificuldades. A gente entrou em parceria com a Laura, a Laura é uma vereadora atuante lá do nosso município, que, através de algumas reuniões na secretaria, ela nos apresentou a ideia do aplicativo. Em uma das reuniões que a gente tinha da rede, de enfrentamento do município, as violências, as diversas violências, não só da mulher, como da criança também, dos idosos, ela deu essa sugestão do aplicativo. E, quando a gente foi conversando, a gente foi identificando algumas necessidades que a gente poderia estar, às vezes, até que... Como que eu falo? Tirando ali, no momento, do aplicativo, a oportunidade que o aplicativo poderia dar para a melhoria dos nossos trabalhos. Foi quando a gente sentou com a Info Alto e a gente percebeu o poder que a gente iria ter dentro daquele aplicativo. Então, a gente incluiu o nosso fluxograma dos nossos atendimentos. Eu falo do Carmo, por quê? Carmo é um município de pequeno porte 2. Nós estamos com aproximadamente 32 mil habitantes. Então, a gente não tem todas as ferramentas de um município maior, que já é Patos, já tem outros serviços que a gente não tem. Então, a gente apresentou o nosso fluxo às meninas da Info Alto e, dentro dos nossos serviços, eles colocaram isso dentro do aplicativo. O que a gente... Podia passar, por favor, para elas entenderem um pouquinho aqui? Isso. Então, esse fluxograma, ele é do nosso município. Ou seja, nós temos... Colocamos ali, para vocês entenderem... Às vezes, vocês não vão entender direito. Por quê? Porque cada tipo de violência ali, ele precisa ser atendido em um lugar. Por exemplo, até o quinto dia após a violência. Por quê? A violência sexual, ela tem um certo dia que você pode ser atendida na saúde. A gente colocou a porta de entrada da UPA, porque nós não temos um hospital municipal, 24 horas. Então, a gente colocou a UPA como porta de entrada de todas as violências. Aí, ali, para você entender, por exemplo, se acionar a polícia, a polícia vai encaminhar a mulher à UPA, porque a gente precisa de fazer os atendimentos imediatos. Se o CREAS atender, ele vai encaminhar. Então, assim, a gente fez... Acho que a gente mesmo é que entende o fluxograma. Mas onde eu quero chegar? Por exemplo, quando a mulher é atendida na UPA, ela chegou na UPA, na porta de entrada, mas ela não quer chamar a polícia. Ela não quer acionar. Aí, o que acontece? A gente tem as leis. Hoje, você não é... A polícia precisa ser comunicada. Não é se ela quiser mais. A delegada não está aqui para nos auxiliar aqui. Mas a gente tem esse entendimento. E aí, às vezes, ela foi, foi atendida, acionou a polícia militar. Mas ela foi encaminhada para um serviço secundário. Posteriormente, ele é um atendimento psicológico. Encaminhou. Só que aí, eu, secretária, não consigo ver. A secretária de saúde não consegue ver. Está entre os servidores o encaminhamento. O encaminhamento, às vezes, ficou ali e não marcou, não agendou aquela consulta. Então, dentro desse aplicativo, nós vamos poder acompanhar todos os passos daquela mulher para a gente não perdê-la. É mais ou menos um resumo do que é o nosso trabalho ali dentro. Por quê? A vigilância vai estar acompanhando ela em todo momento. Quando chegar no judiciário que o juiz fizer a sentença lá, ele já vai, dentro da própria sentença dele, ele já está colocando, hoje a gente já faz isso, ele já coloca o encaminhamento da mulher e do homem, do agressor também. Então, a gente atende os dois. Então, a gente vai saber, pelo aplicativo, o acompanhamento desse trabalho, como que está sendo? O CRES está atendendo? A saúde está atendendo? Como que está? Que pé que está? No judiciário, como que está? O processo está em andamento ainda? Claro, cada ator vai ter o seu acesso. Nem todos vão ter acesso. Vão ter acesso, são limitados ao juiz, acesso ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Então, cada um vai ter acesso dentro do seu, mas a gente vai estar acompanhando todo aquele percurso da mulher dentro dos seus atendimentos ali. Podia passar, por favor? E ali a gente tem os acompanhamentos à parte do sexto dia de violência. A gente tem outros fluxos, porque esse aqui é o da mulher, mas a gente tem o da criança. E a gente tem também o da pessoa idosa, que às vezes muda algumas coisas. Para nós, a gente tem esse em específico. Porque a gente sabe que a violência hoje ela vem em diversos setores. A gente sabe da violência contra o idoso, a idosa, principalmente a gente quis desenvolver dentro do aplicativo para pessoas analfabetas que não sabem ler ali dentro qual caminho que ela vai, ela vai ter um momento que ela vai clicar, um botão. e as pessoas idosas também, que vão abrir o aplicativo. Às vezes tem um telefone, a gente sabe que essas pessoas têm acesso, mas não sabe como comunicar. Isso as meninas vão estar passando para vocês aqui posteriormente, dentro do aplicativo, mesmo como que desenvolve. Mas, assim, para nós, eu acredito que vai ser uma experiência que vai agregar muito, principalmente, deputada, nesses atendimentos, para a gente estar acompanhando se realmente aquela mulher vai ser acompanhada, ela vai ser trabalhada e dada a ela mesmo esse direito, essa proteção e garantia do direito aos atendimentos públicos. A gente sabe, eu estou agora no Cogemas, junto com a secretária Georgiana, que é a nossa presidente, e a gente tem observado que os nossos municípios não são tão pequenos, os municípios de Minas são muito menores. Então, a gente acredita muito que a gente possa contribuir com outros municípios menores. A gente acredita que esse aplicativo para um município maior, ele precisa, é claro que ele precisa ser melhorado dentro das perspectivas dos municípios grandes. Mas, para os menores, vai ser um ganho muito grande. Principalmente para nós, que executa, do Executivo, esses acompanhamentos. Nós temos trabalhado muito também essas questões de reuniões, de acompanhar todas as políticas, a segurança pública, o Ministério Público e o Judiciário, porque a gente sabe que isso agrega à implementação do projeto. A gente precisa estar em constante sintonia, todos os serviços. Muito bom, secretária, pela explicação e explanação. Nós sabemos que não existe política pública se não há criado um fluxograma e protocolo de trabalho, de execução desses atendimentos. Em 2012, eu tive a oportunidade de estar como secretária municipal de Direitos e Cidadania do município de Contagem. E nós tínhamos uma coordenadoria ali de defesa dos direitos da mulher. E, na época, o município de Contagem, município que hoje tem mais de 750 mil habitantes, era o terceiro no ranking de violência contra a mulher. E eu queria aproveitar que nós estamos conversando sobre o fluxo, conversando sobre um aplicativo que é, sim, e nós devemos sempre pautar e prezar pelas tecnologias dentro dos municípios, principalmente como forma de política pública. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você e da sua experiência de uma coisa que eu também passei, que eram os desafios da estrutura física. Então, eu queria saber um pouquinho quais são esses desafios em matéria de estrutura física para poder não somente efetivar esse protocolo, porque nós sabemos que isso é uma pauta intersetorial. E eu sei que as delegacias, nós sabemos que as delegacias, muitas vezes, passam por esse problema. Eu queria que vocês planassem brevemente para nós um pouquinho dos desafios das estruturas físicas dos municípios para a implementação desse aplicativo. O que é necessário que o município efetive? Então, você tocou aí no assunto que eu até queria comentar com a deputada Sheila. Nós sabemos que as delegacias, no Carmo, por exemplo, nós só temos uma delegacia única. Nós não temos a delegacia da mulher em específico. O município hoje é que auxilia essa delegacia. Tanto com equipamentos, veículos, servidores. Nós tivemos uma reunião recentemente, eu vi que nós estamos com sete servidores dentro da delegacia municipal de Carmo, Paranaíba, do município, cedidos para o Estado. Constantemente, o delegado... Então, através desse trabalho nosso, nós temos uma parceria muito grande em estreitamento. Então, o delegado me liga, Rosaline, nós estamos com o caso, nós precisávamos de uma psicóloga aqui. Então, só é possível por essa integração que nós temos, porque senão não era possível. Infelizmente, nós sabemos como anda estrutura física, equipamentos, recursos humanos. Nós sabemos que é dificuldade, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que acreditar que a união faz a força. E nós temos que trabalhar juntos, porque o município é nosso. Nós moramos lá e a gente quer a melhoria daquele município. Tribunal de Justiça. Nós temos uma parceria enorme com o doutor Dendes. Desde quando eu entrei na assistência, há mais de dez anos, nós trabalhamos juntos. Então, a gente trabalha através do Concep, ele faz doação de alguma coisa. Até mesmo local mesmo, para atendimento, ele encaminha, atende aí na secretaria ou em outro espaço. Também o Tribunal de Justiça. Se nós não temos assistente social e nem psicólogo dentro do fórum, é o CREAS que desenvolve esse trabalho. A gente faz esse trabalho em parceria. Por quê? Porque a gente precisa de dar uma resposta para a população. A população está lá, é o nosso município. Então, a gente tem essa parceria muito grande com o judiciário. Senão, a gente não conseguiria. Deputada, infelizmente, a gente sabe os desafios, mas eu acho que, enquanto vocês aqui, enquanto parlamentares, precisam nos auxiliar nesses pontos. A gente sabe que teve o concurso do Tribunal de Justiça, mas as delegacias, eu acho que é um ponto que precisa de muita melhoria, porque é muito precário os atendimentos. Excelente. Obrigada, secretária Rosilane. Com certeza, gostaria de parabenizar, não somente pela vontade política, mas a gente sabe que, para poder efetivar qualquer política pública, é necessário que haja ação política. E não há ação política se não houver diálogo e cooperação entre os demais entes envolvidos naquela ação. Deputada Lúdia Falcão pediu pela ordem, então, vou conceder a palavra à deputada. Estou com uma manchete aqui do dia 14 de 11 de 2022. É importante vocês verem que, em menos de 24 horas, ali no Alto Paranaíba, onde hoje eu tenho o prazer de dividir o microfone com uma vereadora e a secretária de Desenvolvimento Social, nós tivemos três mulheres vítimas de feminicídio na nossa região. A nossa região é a rispe mais violenta quando se fala em violência doméstica de Minas Gerais. E, no dia 8 de março de 2023, eu fiz o primeiro edital de emendas destinado para as nossas mulheres. E fiquei, depois de muitas análises, posso dizer encantada, secretária, com o tanto de entidades que nós temos voltadas para cuidar das nossas mulheres. E um desses pontos que mais me chamou a atenção foi na pergunta que a deputada Alê Portela fez. É sobre a estrutura. Dentre esses quesitos, nós temos aí uma destinação de emendas para estruturação. Tem capacitação, tem também fomento para essas mulheres no mercado de trabalho, mas a estruturação foi algo que me chamou bastante atenção. Porque nós vemos a necessidade das delegacias que tratam de feminicídios, estarem aí com novos computadores, impressoras, viaturas. A própria rede onde é atendida essas mulheres necessitar ser reformadas, assim como eu conheço o Carmo do Paranaíba, onde precisa, sim, passar por uma reforma. Então, é importante nós estarmos alinhados para fazer com que essas políticas públicas voltadas para o cuidado dessas mulheres partam principalmente dessa comissão aqui de mulheres que estão engajadas. Então, mais uma vez, eu reitero e parabenizo a você, vereadora Laura, por essa iniciativa que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas mulheres, como essas mulheres que não tiveram oportunidade de pedir socorro, vitórias, julianas. Espero que isso não aconteça mais. E que a PPVD, que precisa tanto de recursos como esse, para serem mais efetivas. Excelente, muito obrigada, deputada Lúdia Falcão. Gostaria também de aproveitar a palavra e parabenizar a vereadora Laura Luíza pela iniciativa, minha co-religionária também, do Partido Liberal, e chamar aqui para terceira explanação a convidada Flora Rosa, presidente da Info Alto, empresa júnior de sistema de informação da Universidade Federal de Viçosa. Então, Flora, com a palavra. Oi, gente, boa tarde. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todo mundo aqui. Agradecer à vereadora por essa parceria. Ela fez questão que a Info Alto estivesse aqui presente. Muito obrigada mesmo. Pode compartilhar, por favor? Obrigada. 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 Ótima. Obrigado. Enquanto a Flora se prepara para a apresentação, eu também gostaria de anunciar a apresentação em conjunto da Jéssica Nayara, diretora de produtos da InfoAuto, também da empresa Júnior de Sistema de Informação da Universidade Federal de Viçosa. É um prazer recebê-la aqui. Jéssica, fique à vontade também para iniciar a explanação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, até que se ajuste aqui a apresentação, eu gostaria de primeiramente cumprimentar e dar a palavra também para a subsecretária Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Obrigada, deputada Lúdia, deputada Lúdia, boa tarde, queridas colegas da mesa. É uma alegria estar aqui nessa comissão e eu confesso que toda vez que eu venho, eu saio cheia de esperança, animação, alegria, porque eu vejo uma qualidade muito grande, não só no esforço das mulheres que aqui lutam por políticas voltadas para o público, mas também pelo empenho. A gente é o tipo de pessoa, e não nada contra os homens, mas as mulheres são pessoas que pegam os problemas e visam o foco da solução. E eu acho que, neste aspecto, que a política voltada para o enfrentamento à violência contra a mulher tem muito a avançar. Eu respondo pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade do Estado de Minas Gerais, que tem seis programas preventivos. O mais conhecido é o Fica Vivo, que é um programa de enfrentamento ao homicídio, junto a jovens de 12 a 24 anos moradores de aglomerados. Junto com o Fica Vivo, a gente tem o programa Mediação de Conflitos, que é um programa de atendimento às moradoras e moradores das comunidades mais vulneráveis do Estado. O programa Central de Alternativas Penais, a CEAPA, que é um programa de responsabilização do público que comete algum tipo de delito de menor potencial ofensivo, incluindo os homens que estão respondendo pela Lei Maria da Penha. Nós temos o programa PRESP, de atendimento a homens e egressos do sistema prisional. O programa SE LIGA, de atendimento aos egressos do sistema socioeducativo. E o selo Prevenção Minas, que também está em Patos de Minas, que é um programa de suporte, apoio aos municípios do interior, para que esses municípios tenham um caminho na construção de possíveis soluções para a criminalidade violenta. E aí eu estou resumindo uma política pública que faz mais de 200 mil atendimentos por ano, mas que tem um foco muito grande, muito específico, também no enfrentamento à violência contra a mulher. O programa Mediação de Conflitos hoje atende, 70% do nosso público é o público feminino, moradoras dos aglomerados mais violentos do Estado, que faz mais de 30 mil atendimentos por ano, sendo que 70% desses atendimentos são com mulheres. E muitas delas mulheres vítimas de violência, que vêm no Centro de Prevenção à Criminalidade, lá no Aglomerado da Serra, no Santa Lúcia, em Contagem, em Betim, todos os aglomerados principais do Estado, a porta de entrada para conseguir compreender a violência que elas estão sofrendo e quais são as possíveis formas de saída dessa violência. E aí, quando a gente fala de um aplicativo, eu fico muito feliz porque é mais um meio, mais uma forma de a gente ter essas mulheres acessando as estruturas que estão capacitadas para atendê-las, construir um plano de saída da violência e ajudá-las nessa saída. Qual é o meu alerta? Qual é o meu ponto de atenção? Nós estamos falando de um Estado de 853 municípios. Então, é óbvio que pensar políticas públicas estaduais é um grande desafio, porque a ramificação dessas políticas para os 853 municípios é, não diria impossível, mas é muito difícil. Então, quando vocês trazem soluções que atingem determinados municípios, determinadas regiões, determinadas comarcas, eu vejo como um grande avanço, porque a gente não consegue ter soluções que vão alcançar todos os municípios, como Carmo Parabraíba e tantos outros que batem na nossa porta todos os dias. Eu lembro muito de Janaúba, que é um município que vem nos demandando um atendimento especial para as mulheres vítimas e que hoje eu não tenho condições ainda de implementar o programa Mediação lá, porque é um programa voltado para determinadas áreas específicas. Então, o programa Mediação tem esse viés do atendimento às mulheres vítimas de violência nos aglomerados. Tem também alguns projetos, como o projeto É na Base, que faz um trabalho voltado para as escolas daqueles territórios, para trabalhar com meninos e meninas. A responsabilização do que é violência, quais são os tipos de violência, para que essa nova geração cresça de uma forma diferente. A gente tem um aplicativo que é o MG Mulher. Não sei se vocês conheceram, acho que vale a pena conhecer. O MG Mulher é um aplicativo do Estado. Dentro dele, as mulheres conseguem acessar as principais informações sobre violência. Então, o que é violência? Quais são os tipos de violência? Qual é, a partir da localização dela, a instituição mais próxima que ela pode ser atendida? E esse é um aplicativo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Então, vamos supor, a mulher é de Carmo do Paranaíba. Ela consegue ver qual é a delegacia mais próxima, a companhia da polícia mais próxima. E nesse aplicativo, a gente também tem a possibilidade da mulher criar uma rede de primeiro socorro. Então, ela está vivenciando uma situação que a coloca em risco. Pelo aplicativo, ela consegue acionar essa rede, os números que ela mesma cadastrar. E essa rede é avisada de que ela está numa situação complexa. Qual é a nossa experiência de três anos? Três anos de aplicativo. O aplicativo é uma boa ferramenta. Mas ele não resolve o problema em termos de atendimento. Porque entrar no aplicativo, pedir ajuda, ver a instituição, não garante que essa mulher vá conseguir romper com a violência. O que a gente percebe muito nos atendimentos? É que às vezes a gente precisa de cinco, seis, sete atendimentos só para a mulher conseguir elaborar um plano de saída. E hoje, infelizmente, Lúdia, a maior parte dos casos de feminicídio no Estado, eu li todos os boletins de ocorrência do ano passado, a maior parte, cerca de 70%, não tinham nenhum tipo de medida protetiva decretada. Então, a gente precisa que essas mulheres não só busquem ajuda, mas que elas estejam dispostas a pedir as medidas protetivas, porque essa é efetivamente uma medida que pode ajudar para que ela não morra. E um outro caso, uma outra situação que me chama muita atenção em relação a esses feminicídios é o tipo de arma utilizada, que a maior parte dos casos não é arma de fogo, são armas brancas, como faca, estrangulamento e outras formas. E um outro ponto específico que eu ia trazer do feminicídio, me fugiu, eu ia comentar uma outra situação. Ah, lembrei. Essas mulheres, elas precisam compreender que é o momento do rompimento da relação que mais as coloca em risco. Muitas vezes a gente fala assim, a mulher precisa ter condições de romper. Romper com a relação, muitas vezes, é o momento que ela está mais em risco. Então, é o momento que o Estado, nós, instituições públicas e privadas, precisamos dar mais suporte, porque pode ser justamente o momento que ela vai morrer. Então, só o fato dela denunciar e buscar ajuda não é mais suficiente para que ela esteja segura. A gente precisa construir um plano que a oriente sobre quais as medidas ela tem que adotar para ela se colocar mais segura. Então, eu sugiro que dentro desse projeto do aplicativo, vocês construam, a partir desse fluxo que foi apresentado, qual o papel de cada instituição, o que cada um vai fazer quando a mulher pedir ajuda, quem é responsável pelo quê, a polícia civil vai até ela, a polícia militar vai fazer a ronda, qual instituição vai orientá-la, quem vai construir o plano de saída, porque é justamente no rompimento que elas têm morrido. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o outro ponto que eu queria trazer, que é em relação aos homens. Nós temos o desafio de responsabilizar os homens agressores, que estão respondendo pela Lei Maria da Penha, porque se nós não responsabilizarmos de forma efetiva, esse homem volta a cometer essa violência, outras violências e o caso se agrava. Então, a CEAPA tem feito esse trabalho. Hoje, no ano passado, nós atendemos mais de 16 mil pessoas em cumprimento de alternativas penais. Muitos desses respondendo pela Lei Maria da Penha, mas nós queremos mais. Nós queremos ampliar essas políticas públicas. E daqui eu coloco a Subsecretaria de Prevenção à disposição para ajudá-las a construir esse aplicativo, esse projeto e, quem sabe, algo que seja perene, sustentável e efetivo para a região. Obrigada. Muito obrigada, Subsecretária Andresa Gomes, pela explanação. Gostaria de parabenizar, em seu nome, o governo do Estado de Minas Gerais pelas ações e por estar efetivamente trabalhando na prevenção à criminalidade. Nós sabemos que, se nós queremos diminuir índice, nós precisamos de trabalhar sempre na prevenção. E eu queria também deixar aqui para as minhas companheiras, colegas que estão aqui discutindo e debatendo essa política pública, um ponto de atenção e de reflexão. Nós estamos falando aqui de integridade física, integridade psíquica, e precisamos também, nós estamos tratando muito em relação aqui hoje, o foco principal como feminicídio, mas eu queria deixar como ponto de reflexão em relação à mulher idosa vulnerável. Porque eu acredito que hoje elas são, sim, o público mais difícil do Estado ser alcançar. Aquela mulher que está lá no meio das vilas, no meio a locais de vulnerabilidade. Então, coloco aqui também como sugestão das meninas da IFO Alto, que busquem também soluções para que o poder público consiga ter uma acessibilidade, seja em relação a dados, a cadastros, para poder efetivar as políticas públicas para essas pessoas. Porque, muitas vezes, os próprios familiares impedem que as mulheres idosas e também os idosos, os homens e mulheres, possam ter acesso e, muitas vezes, até fazer cadastro, responder pesquisa. Isso também tem que ser um ponto de preocupação aqui a essa comissão. Muito obrigada, subsecretária. Gostaria também de comunicar aqui que já fiz o protocolo de um requerimento para que essa comissão possa fazer uma visita técnica, viu, Maísa? Para a gente poder conhecer, e Andresa, as políticas públicas voltadas à defesa dos direitos da mulher. Bom, conseguimos solucionar aqui a questão da apresentação? Então, pessoal, gostaria de, mais uma vez, chamar a Flora Rosa e a Jéssica Nayara, presidente e diretora da Info Alto e diretora de produto da Info Alto, para poder fazer as suas considerações. Agora deu certo a apresentação. Gostaria, novamente, de falar boa tarde para todo mundo, agradecer à vereadora Laura pelo convite. A Info Alto está aqui para falar de questões técnicas em relação a esse aplicativo, a esse projeto Salve Elas, que é um projeto que está em desenvolvimento. A gente tem até maio para entregar. E, como foi citado aqui, esse aplicativo vai ter inúmeras melhorias. Eu vou apresentar algumas coisas que estão em contrato e que, com essas melhorias, logicamente, a gente vai mudar. Mas, antes, eu vou começar me apresentando em si. Quem sou eu? Eu sou a Flora Rosa Pupo, eu tenho 21 anos, eu curso Sistema de Informação na UFV, Universidade Federal de Viçosa. O campus fica em Rio Paranaíba, uma cidade do lado de Carmo de Paranaíba. E eu sou, atualmente, presidente da Info Alto. Já estou na Info Alto desde 2020, então, já atuei como gerente de projetos, vice-presidente ano passado, e, atualmente, sou a presidente. Jéssica, você? Boa tarde. Eu sou a Jéssica, diretora de projetos na Info Alto, na atual gestão de 2023. Eu sou a responsável pelo projeto em si, a gerente que tem acompanhado todo o desenvolvimento aí, acatada a todas as melhorias que a vereadora Laura trouxe para a gente. E, no decorrer desse slide, a gente vai estar mostrando as questões contratuais e o que tem pronto até o momento. E a Info Alto em si, a Info Alto, então, é uma empresa júnior do curso de sistema de formações, como eu falei para vocês, vinculada à Universidade Federal de Viçosa. Aqui, a gente trabalha de forma voluntária, por ser uma instituição sem fringos lucrativos, mas sempre buscando por essa vivência empresarial, por estar executando o projeto. A Info Alto, ela existe desde 2010, então, a gente está há quase 13 anos atuando no mercado, e a gente já ofereceu mais de 70 projetos, mais de 70 soluções na área de tecnologia. Então, a gente faz sistemas, aplicativos, sites, e-commerce, dentre outros serviços. Em relação ao aplicativo Salve Elas em si, esse projeto, nessa apresentação, nessa audiência, a gente vai mostrar mais sobre o aplicativo, mas o projeto, que está em desenvolvimento ainda, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido nessa parte do aplicativo do Salve Elas, que é o nosso foco aqui nessa audiência pública, e uma segunda parte é o sistema entre órgãos, que foi o que foi comentado em relação ao fluxograma, que a gente está fazendo nesse sistema também. Aqui são alguns requisitos contratuais, que estão no contrato, logicamente. Então, a gente tem... Pode passar, por favor. A gente tem esse primeiro acesso, essa tela de cadastro, que o usuário, logicamente uma mulher, vai colocar os dados principais dela, os dados obrigatórios. Então, como nome, endereço, telefone, e também vai ter um espaço para ela colocar os contatos de confiança, para caso aconteça alguma coisa, a gente está solicitando esses contatos de confiança também. O aplicativo vai solicitar a localização dela, se pode gravar vídeo, se pode gravar o voz, essas coisinhas básicas que, quando a gente entra no aplicativo, solicitam para a gente. Na tela inicial em si, a gente vai ter um botão de emergência, que, a partir dele, a gente vai acionar para a polícia militar. Como a vereadora Laura comentou semana passada, a gente teve uma reunião lá em Carmo de Paranaíba, e a gente fez já algumas alterações em como vai ser essa tela principal do aplicativo, que a gente vai estar mostrando mais para frente. Mas, seguindo, em relação à tela principal, a gente vai ter esse botão, que aciona diretamente para a polícia militar. Logo em seguida, a gente vai ter um botão para abrir o ticket, e qual vai ser a diferença entre a emergência e o ticket em si. A emergência, quando eu responder o cadastro, vai estar direcionando para a polícia militar em si. Já o ticket, eu vou escolher qual tipo de órgão eu quero que seja redirecionado àquela minha denúncia. Clicou no botão de emergência, eu vou responder algumas perguntinhas, então, se o agressor está em casa ou não, se possui medida protetiva, vou conseguir anexar fotos, vídeos, gravar áudio e gravar vídeo também. E essa... pode passar. E essa página de áudio e vídeo, é isso que eu comentei com vocês. Lá a gente vai ter a funcionalidade de adicionar uma página, gravar o vídeo ali na hora, caso o agressor esteja fazendo aquilo na hora. E também vai ter uma página de contato, que ali eu vou ter os principais contatos. Então, da polícia militar, de um psicólogo, do serviço social, dentre os outros. A prototipação em si do aplicativo, que a Jéssica vai falar mais para frente. Eu só vou explicar de maneira mais técnica o que é uma prototipação. É uma resolução visual de como a gente espera que fique esse aplicativo em si. Pode passar. Então, aí estão as telas principais, as telas iniciais do aplicativo, a partir da reunião que a gente teve semana passada com a vereadora e o juiz. Essa primeira tela, na qual tem a emergência sim ou não, é que a gente vai identificar se a vítima está sofrendo a violência naquele momento, ou se ela quer apenas fazer o cadastro para uma emergência futura, para uma denúncia futura. Então, caso ela venha a clicar no botão sim, abre aquela segunda tela, que dá a oportunidade para ela de estar ligando diretamente para o 190, gratuitamente, se ela deseja enviar uma imagem ou gravar um vídeo. E isso daí seria redirecionado através do WhatsApp, de um canal de WhatsApp, que, pelo que a gente conversou na semana passada, seria um dispositivo integrado à viatura policial, porque, como é uma emergência, tem que ser algo 24 horas, algo ali a todo momento. Então, caso a vítima, a gente dê a oportunidade dela ligar gratuitamente, ou caso ela queira enviar uma mensagem ou gravar o vídeo através da internet, do WhatsApp, ela também tem essa oportunidade. Caso ela clica no não, ela clica no não, pode passar, fazendo favor. Aparecem essas opções para ela de estar fazendo o cadastro, por não ser uma coisa tão emergencial. Então, ela vai ter a opção ali de colocar o e-mail e a senha, caso ela já tenha sido cadastrada. Mas, caso ela não tenha sido cadastrada, logo ali embaixo tem o botão de cadastre-se, que é de redirecionar para as outras páginas, pedindo para ela o nome, e-mail, senha, CPF, e o telefone. O CPF, no caso, seria obrigatório para evitar trotes ou perfis falsos. E também o endereço dela, o CEP, a cidade, o estado, o bairro, o endereço e o complemento. E um contato de confiança. Como a gente disse, vai ter uma página de contato, além dos contatos dos órgãos competentes, vai ter também um contato de confiança para a vítima estar podendo acionar, caso ela opte por essa opção. Pode passar, por favor. E aí está a tela principal do aplicativo, o botão de emergência, o status do chamado. Ali embaixo, a opção de abrir o chamado, o menu e os contatos. Caso ela clique no botão de abrir chamado, ela vai ser redirecionada para aquela terceira tela, onde ela vai escolher para qual órgão que ela deseja acionar, se o agressor está em casa, se ela possui medida protetiva, e para ela enviar os arquivos, como imagem, vídeo e som. Mas, caso ela clique no botão de emergência, ela vai para aquela segunda tela, onde pergunta se o agressor está em casa, se possui medida protetiva. Como a Flora mesmo disse, são dois tipos de ticket. Caso ela clique na emergência, ela vai estar acionando ali os órgãos competentes naquele momento, e ela vai estar podendo fazer o acompanhamento do status do chamado. Caso ela crie um ticket, não tão emergencial assim. Caso seja uma rede de apoio ou algo do tipo, ela sempre vai estar tendo acesso a que ponto está o chamado dela, se foi recebido, se não foi, se foi concluído. E, na última tela ali, a gente tem os contatos, que vai também ter os contatos de confiança, além do Ministério Público, Judiciário e Polícia, que vai ser alterado também nas próximas fases do desenvolvimento, porque houve algumas melhorias, como a gente disse, mas estamos apresentando aqui para vocês em que ponto o projeto está até o momento. E é isso. Pode passar. Eu vou explicar, então, agora, mais em relação a mais quesitos técnicos, digamos assim. Pode passar, por favor. Em relação a quesitos técnicos, a gente tem uma palavra que se chama escabilidade. Quando a gente faz um aplicativo, desenvolve o aplicativo em si, a gente precisa pensar quantas pessoas vão acessar esse aplicativo. E como, em primeiro modo, o contrato foi fechado para a região de Carmo do Paranaíba, esse aplicativo está sendo desenvolvido para a região de Carmo do Paranaíba. Ou seja, a quantidade de habitantes vai ter acesso àquele aplicativo, porque senão pode sobrecarregar, digamos assim, o aplicativo em si. Então, caso a gente queira expandir a níveis estaduais, da região, a gente vai ter que fazer algumas alterações de funcionalidades para estar expandindo ainda mais esse aplicativo. Outro ponto importante a ser falado é que todo aplicativo precisa estar hospedado em algum lugar para a gente ter acesso a ele. E, no caso, a gente vai optar por uma hospedagem em nuvem, que é muito mais confiável e eu consigo ter muito mais acesso em si. Esses são os quesitos técnicos a mais que eu precisava passar para vocês. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação à apresentação. Então, muito obrigada. Parabéns, Flora e Jéssica, pela explanação de como funciona. Tenho certeza que vamos precisar muito de vocês ainda. E a subsecretária Andresa quer dar uma palavra, fazer uma consideração. Só uma coisinha que eu esqueci de comentar no aplicativo do MG Mulher, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, é que um eixo que deu bastante acesso lá é a parte que explica os tipos de violência, como que a violência se materializa, inclusive com vídeos. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Prevenção, todos nós gravamos vídeos explicando coisas básicas sobre violência, mas que, quando a mulher assiste, ela se identifica com aquela situação. Então, acho que pensar em algo prático que a mulher, muitas vezes, pode acessar e se ver, do que é violência moral, do que é violência patrimonial, do que é violência sexual, etc., pode contribuir. Acho que é isso. Então, a gente pensa em colocar, sim, essas páginas de informação. Eu cheguei a dar uma olhada em outros aplicativos da região em si, de São Paulo, do Brasil, por si só, e a gente viu que todos os aplicativos têm isso, de explicar, só que essa dúvida é muito boa, essa ideia. Eu vou comentar com a vereadora Laura e a gente vai estar implementando, sim. Muito obrigada. Gostaria de anunciar também a presença virtual do Dr. Denis Marcos Vieira, juiz da vara criminal da comarca de Carmo do Paranaíba, que já está aqui aguardando. Então, Dr. Denis, é um prazer ter você conosco, ter o senhor conosco nessa tarde. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Estão me ouvindo bem? Ok, obrigado. Aqui, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Peço desculpas por não estar aí com a nossa equipe da rede, o pessoal da Info Alto, mas eu tinha alguns compromissos já agendados, eu estou auxiliando o Matheus Leme, com algumas audiências, e tinha algumas audiências que precisariam ser já agendadas, então, não foi possível remarcar. Primeiro, gostaria de agradecer, peço desculpas aqui, não tenho os nomes, porque entrei na sala agora, então, não sei nominar, mas fica aqui o meu cumprimento a todos e a todas que são presentes. Acho que é superimportante essas divulgações do que está sendo feito no Estado de Minas Gerais, principalmente esse tipo de violência, a cada seis horas, aqui, são 16, provavelmente daqui a duas horas outra mulher estará morta. A cada seis horas, uma mulher morre no Brasil, vítima de violência doméstica e familiar. Então, é preciso que nós, com poder, pensemos o que nós podemos fazer para auxiliar essas mulheres e, então, toda a rede de carmo, a gente tem empenhado aqui o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, todos os órgãos da rede aqui, instalados, Polícia Militar, Polícia Civil, todos empenhados, então, em darmos alguma solução para minorar a situação aqui na nossa região, na nossa comarca, mais precisamente. E esse convite hoje para estar presente, ainda que de modo virtual, é uma honra muito grande, porque, primeiro, significa que nós estamos fazendo alguma coisa diferente. E o que eu tenho a pontuar é que, depois do desenvolvimento dessa aproximação da rede, nós temos, eu tenho visto aqui uma crescente no número de medidas, pedidos de medidas de proteção e isso me deixa, de certa forma, eu não vou dizer feliz, porque quando se tem um pedido de proteção, significa que uma mulher está sendo vítima de algum tipo de violência. Então, isso é ruim. Mas se tem um aumento do número desses pedidos, significa que as mulheres estão, atualmente, elas têm conhecimento da rede, estão conseguindo, de alguma forma, se empoderar e procurar os meios para obter as medidas, buscando, então, se salvaguardar. Quando nós pensamos no aplicativo aqui, e depois isso foi apresentado, a vereadora Laura, que, numa reunião, também teve essa ideia do aplicativo, ela, na verdade, já teve a ideia de um aplicativo, então, nós optamos por fazer algo muito específico para a Carmo do Pranaíba, para a nossa realidade. Nós até olhamos outros aplicativos a nível estadual, mesmo de outros estados, mas a gente achou que talvez eles não teriam essa, eles não seriam tão eficientes para a nossa realidade. E a ideia também é que, posteriormente, ao entrar em atividade, depois dos terres e implantado, ele possa ser utilizado em comarcas pequenas, parecidas com essa nossa, em que, às vezes, nós temos uma rede um pouco mais próxima, isso facilita muito. E quando foi para, qual foi a ideia que partiu? Quando se criou do botão do Pânico, nós vimos que tinha outros aplicativos que já possuíam esse tipo de sistema, eu me lembrei da campanha do Sinal Vermelho, e que, então, nós precisávamos dar às mulheres algo mais fácil, mais rápido, para que ela pudesse, naquele momento que está sendo vítima, que ela pudesse se trancar no quarto, se ela pudesse ir ao banheiro, se trancar no banheiro, e, então, ela pudesse acionar ali a polícia, inclusive, podendo enviar vídeos, áudios, porque, geralmente, na reunião, na última reunião que nós fizemos, o que eu coloquei, olha, vamos pensar numa senhora analfabeta de 90 anos que tem o celular e que precisa, às vezes, é vítima de violência do filho que faz uso de drogas, inclusive, é algo que nós já tivemos aqui em Carmo Pranaíba, que precisaria, por exemplo, acionar a polícia ou a rede, e como que nós conseguiríamos passar isso para ela? ela não vai ter tempo de escrever, ela não vai ter tempo ali de procurar, às vezes, a polícia, mas se nós conseguimos ali, de uma forma bem simples, simples mesmo, que ela pudesse acessar esse aplicativo, e a ideia é essa, quando se cria ele, em que a abertura, ele já, se há algo emergencial, a comunicação é feita de imediata com a polícia, e aqui tem que ser a polícia militar, porque é a única que tem o atendimento de 24 horas, porque a polícia civil, o atendimento aos finais de semana e feriados, é feito de forma regional, e aqui também nós já temos a BBVD, que a militar já tem essa patrulha de prevenção, as vítimas, contra os crimes de violência doméstica com a mulher, contra a mulher, e então, a gente pensou que seria, esse fluxo ficaria um pouco mais fácil, e mais simples, e aí, nossa ideia do sinal vermelho, era ampliar, dar amplitude ao sinal vermelho, a campanha do sinal vermelho, possibilitando que a mulher ali na sua casa, seja no momento da agressão ou logo após, ela naqueles vezes dois minutos, dois segundos, dois minutos que ela tivesse, que ela se empoderasse e dissesse, não, eu vou fazer uma denúncia, eu quero denunciar o meu agressor, então, ela consegue gravar um vídeo e enviar esse vídeo, seja para a polícia, e posteriormente, é claro, há a possibilidade, o aplicativo também até o momento pelo que nós estamos trabalhando ainda, possibilita que ela possa direcionar caso ela não queira, porque isso também é muito comum, às vezes a mulher ela quer denunciar, mas ela não quer que isso vai para a polícia, ela só quer uma medida, às vezes um acompanhamento ali, ela não se sente empoderada o suficiente para que ela possa procurar a polícia e fazer uma denúncia ou mesmo no Ministério Público, ou quem sabe, até quando vem judicialmente ela não se sente tão à vontade para denunciar o agressor. Então, a ideia desse aplicativo, quando se teve aqui, na época, a ideia do botão partiu, do botão de emergência, partiu do pânico, partiu da vereadora Laura, e depois a rede conversando, nós fomos mudando, adaptando ele para a nossa realidade. a nossa ideia é que ele, nós façamos os testes no decorrer do tempo para ir aprimorando, inclusive até vi aqui, quando eu adentrei na sala, houve uma sugestão para que faça esse tipo de alguns vídeos ou mesmo material explicando para a mulher o que é a violência, acho que é extremamente necessário, é um ponto até que nós temos que colocar também, por quê? porque às vezes para a mulher e com pessoas comuns contando às vezes a polícia, mesmo nós, o judiciário, o Ministério Público, fazendo vídeos, encaminhando informações para essas mulheres para que elas tenham acesso, saibam, se empoderem e também conheçam também a rede, que é um aspecto, acho importante, que é o nosso próximo passo também para que essas mulheres possam conhecer a rede e entender que existe uma rede inteira que está à disposição delas para eles garantir, que é o básico às vezes, que é segurança, que é respeito, que é ter a integridade física, psicológica, moral, sexual também, até mesmo patrimonial, respeitado. Então, quando optamos por fazer essa parceria já da rede e também dos poderes como si, era visando a segurar no mínimo, o mínimo possível de proteção, mas possibilitando que elas tenham acesso assim, fácil, simples. Eu sempre falo, é a senhorinha de 90 anos na alfabeta, ela precisa ter condições de nos comunicar, de comunicar conosco, de avisar que naquele momento ela está sendo vítima de alguma agressão, que seja pelo filho, que seja por quem quer que seja, que ela precisa de ser salva. Eis o motivo também pelo nome do aplicativo. Então, agradecer aqui a minha fala breve, até porque eu, certamente as pessoas que estão presentes aí já explanaram nos mínimos detalhes a ideia do projeto, como a gente pretende desenvolver ele no decorrer do tempo e a nossa ideia é que isso seja depois disponibilizado para que outras comarcas possam também, caso queira, claro, adaptando a partir de cada comarca deve se adaptar para o seu contexto, mas é essa a nossa ideia de fazer valer, assegurar mesmo as mulheres a proteção ainda que mínima. Ainda estamos longe, ainda estamos longe, acho que esse é um primeiro passo de outros muitos. Então, primeiro, agradecer aqui novamente, agradecer novamente ao convite pela presença nesse ato e parabenizar a Assembleia e a todos os envolvidos por essa audiência, que bom que mais atos como esse, que outros programas, atitudes, que outros recursos também sejam, possam ser aventados e discutidos e postos para que possamos divulgar isso para o Estado inteiro e estamos abertos para recebê-los também e aplicar aqui. Afinal de contas, aquela máxima, uma vez eu ouvi alguém falando que em mulher não se bate nem com uma flor, em mulher não se bate de forma alguma, em mulher não se discute, não se briga, em mulher se respeita, se respeita pela condição de mulher. Infelizmente, nós estamos muito longe de ter esse respeito, mas precisamos dar o pro aço, que seja esse ou outros mundos, não, mas para que as mulheres possam se sentir seguras e empoderadas, principalmente porque quando tiverem os direitos violados, elas possam procurar os órgãos de proteção e de aplicação de sanções para que essas agressores possam ser sancionadas. Então, estamos aqui, fiquem os meus agradecimentos, minha breve fala, peço desculpas pelo atraso, mas com outros compromissos eu não poderia desmarcar as audiências, especialmente porque sei em outra comarca, já previamente agendadas, e peço desculpas por não nominar as pessoas que estão presentes, mas é porque eu não tenho acesso a esses dados aqui neste momento, fica aqui meu pedido de desculpas e mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, doutor Denis Marcos Vieira, pelas considerações e principalmente pela preocupação em levar acesso à informação àqueles que são mais vulneráveis. Muito obrigada, obrigada pela presença online que tanto abrilhantou aqui a nossa discussão. Antes de passar a palavra aqui para a Luísa, eu queria deixar a palavra com a Maíra Fernandes, nossa coordenadora de políticas para mulheres, que tem uma consideração para poder fazer na apresentação da Flora e da Jéssica. obrigada, deputada Alê Portela, cumprimento no seu nome a todas as mulheres presentes aqui na mesa e também gostaria de cumprimentar a Kátia, Kátia está ali na plateia, ela foi membro do nosso Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, do COMPED, e a gente esteve juntas no último sábado no evento do Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência foi uma roda de conversa que nós aprendemos muito falando sobre a violência que acomete mulheres com deficiência e a deputada muito bem lembrou que as mulheres idosas estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande, eu gostaria de acrescentar que as mulheres com deficiência também, por causa da questão da mobilidade, da questão das dificuldades às vezes com a deficiência cognitiva, uma deficiência física, enfim, a deficiência de comunicação, quando a mulher tem questões de deficiência surda, de auditiva, então, nesse sentido, a minha colocação é justamente pensando nessas mulheres, nós, na CEDESI, hoje, temos uma coordenadora estadual de defesa das pessoas com deficiência, que é a Ana Lúcia, advogada, e ela trabalha muito em articulação comigo, com a nossa coordenadoria de políticas para as mulheres, de forma transversal, interseccional, pensando a diversidade de mulheres. Então, eu gostaria de perguntar às meninas se vocês, nesse contrato, tiveram a previsão de acessibilidade no aplicativo, lembrando todas as normas técnicas de acessibilidade para mulheres que têm deficiência visual, das descrições ali, do aplicativo, e também para as mulheres idosas que às vezes têm uma deficiência parcial visual, que precisam daquelas letras maiores, aumentadas, e outras formas de acessibilidade presentes nas normas técnicas da BNT. É de suma importância a gente incluir também essa inclusão de mulheres nesse serviço. E para me benizar, mais uma vez, pela iniciativa, viu, vereadora Laura, e em nome da secretária também, Rosilene, e das meninas aqui, estou muito orgulhosa de ver a extensão universitária, a pesquisa universitária, fazendo essa promoção aí de defesa dos direitos das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Maíra, pelas considerações. A Flora quer acrescentar? Então, como a gente comentou, o aplicativo vai ter melhorias em si, de novas funcionalidades, de colocar essa parte de acessibilidade, que eu confesso, a gente não pensou em primeiro modo, assim, a vereadora comentou com a gente semana passada que seria interessante a gente ter, a gente está vendo essa viabilidade de acontecer, como implementar isso no aplicativo. E muito obrigada pela adição. Excelente. Excelente colocação de a gente sempre lembrar das mulheres com deficiência, das mulheres idosas, para que todos tenham acesso à política pública de qualidade. Gostaria de chamar agora a Luísa de Maragliac, diretora de comunicação institucional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Luísa, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Agradecemos, em nome dos servidores da comunicação pela oportunidade, nos orgulha muito trabalharmos numa casa que é voltada para a defesa dos interesses coletivos, dos interesses públicos. Então, nosso objetivo é apresentar a Marca e falar um pouco dela, dos desdobramentos que nós esperamos que ela tenha. Primeiro que nós recebemos a demanda da vereadora Laura, com apoio da bancada feminina, uma bancada que nessa casa é muito atuante. Nós temos hoje o orgulho de termos a maior bancada da história, do Legislativo. E é característico dessa bancada esse trabalho conjunto, como nós estamos vendo aqui, essa mesa representa isso, é característico desse trabalho. Essa demanda, quando chegou para nós, nós percebemos que, devido a todas essas características, nós deveríamos dar um tratamento especial para essa demanda. E o ROIC, nosso gerente de publicidade, coordenou esse trabalho, indicou a servidora Mariana, que não pôde estar aqui, porque ela trabalha em torno da manhã, mas qual foi essa decisão de gestão nossa? Foi porque, além da competência técnica, é uma mulher. E nós entendemos que ser mulher já traz em si uma compreensão maior dessa questão, é uma experiência coletiva. Ser mulher é uma experiência coletiva. Nossa sensibilidade para a realidade das mulheres nas suas diversas condições. Então, indo lá para a marca, vocês veem ali esses círculos, pode voltar um pouquinho, esses círculos interpostos. A primeira questão que nós vemos ali é algo que propaga. Nós enxergamos a rede, nós enxergamos o sol. Tem essa ideia, então, do alarme também, de um perigo iminente. A ideia de alvo também está concentrada ali, rede de apoio e sol. Qual é o maior desafio dessa criação que a vereadora Laura nos trouxe? O maior desafio é que nós tínhamos que chegar na alma dessa ideia. Nós fizemos um briefing, a equipe conversou longamente com ela, porque a gente precisava, por se tratar de um aplicativo cuja imagem é muito pequena, ela tinha que sintetizar toda essa ideia. Então, vamos lá, para nós chegarmos na defesa feita pela servidora. Nós vemos, então, primeiro, ela tentou demonstrar compreensão sobre esse objeto, o Salve Elas, mas com um aplicativo de celular, é um projeto inovador que visa integrar órgãos e instituições. Então, a Polícia Militar, Delegacia da Mulher, Ministério Público, a Universidade, que constituem a rede de proteção das mulheres vítimas de violência, possibilitando o compartilhamento de dados e o monitoramento das vítimas. Então, essa é a primeira base para a criação que nós precisávamos ter. A segunda são as características desse aplicativo, que é de possuir um botão de pânico, que a mulher pudesse acionar facilmente no celular nas situações de perigo já aqui descritas, nesse ambiente que nós falamos, que às vezes é um ambiente dentro do lar, escondido, e que até a gente pensou que essa ideia de sol, de jogar a luz sobre esse ambiente, sobre essa realidade, seria muito significativa. Então, indo para a criação em si, ela descreve aqui que a criação, essa criação, ela deveria se desdobrar numa logomarca, ter diversos usos em papelaria, inclusive nesse aplicativo. Então, assim, a equipe da PCV procurou uma simbologia que pudesse evocar tanto o conceito de alarme, urgência, monitoramento, integração em rede, proteção, relativos, parte prática desse aplicativo, quanto a ideia de acolhimento, acolhimento, força, vida, calor humano, continuidade e empoderamento, que é o que nós, mulheres, queremos. Não é uma atitude fria só de coerção, mas de acolher, porque a gente sabe que uma pessoa numa situação de violência, ela se encontra na sua maior fragilidade. Então, por meio do uso de uma imagem simples e de fácil aplicação, um sol irradiando, acho que a gente já pode ir lá para a imagem do sol irradiando, que se assemelha a um botão de alarme e também a um radar de monitoramento, que é essa ideia que está na base do projeto, que são essas instituições todas que atuarão em rede, fazendo um monitoramento, acompanhando a situação desta mulher para apoiá-la. Foi possível criar uma marca que unisse todos os conceitos necessários e ainda que fosse de forte impacto visual e de fácil aplicação tanto na mídia eletrônica quanto impressa. E aí tem também essa ideia da experiência feminina, também que foi de pensar que ele não fosse facilmente identificado pelo agressor, que ficasse ali como um outro aplicativo qualquer dentro do celular dessa vítima. Os círculos interpostos de forma concêntrica, além de evocarem a ideia de monitoramento, dão a ideia de rede de apoio de vários órgãos interligados, vários níveis de proteção. Além disso, e aí é uma questão do lado sensível da mulher que foi a percepção da servidora que criou, o sol é o símbolo máximo da vida, de calor, de sobrevivência. Então, nós estamos falando aí também de vida. Por isso, ele tem sido louvado em várias civilizações durante a história, sendo até hoje um importante ícone de força vital. Porque nós estamos querendo falar de força, de fraqueza, que é dessa união, que é uma rede de proteção e que a gente traz aí a força das mulheres. É importante lembrar que salve elas, além de invocar salvar, tirar de perigo, é também alude a uma saudação, a louvar, a comemorar a existência das mulheres, a vida das mulheres. Então, essa foi a marca criada para a Mariana, coordenada pelo ROE, salve elas. Muito bom, Luísa, parabéns pelas considerações, parabéns pela criação também desse projeto. Gostaria de agradecer também a presença e justificar a ausência da deputada Lúdi Falcão, representante da região também, que abrilhantou essa comissão nessa tarde, dizer que ela não pôde ficar devido a um compromisso, mas que deixa um abraço a todos e assume e reitera a importância e a pauta e a luta na defesa dos direitos da mulher. Bom, dando continuidade aos trabalhos, gostaria de dar a palavra à Maíra Cristina Fernandes, nossa coordenadora estadual de políticas públicas para mulheres da CEDESI. Maíra, com a palavra, com vontade. Obrigada mais uma vez, deputada. Nesse momento, então, eu vou trazer também um pouco da nossa estrutura na Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDESI, as nossas competências e alguns projetos que nós elaboramos dentro da pasta da mulher para a gente também, juntas aqui, pensarmos uma rede, vocês conhecerem um pouco mais as nossas propostas e o que a gente pode também contribuir para o município em relação às nossas políticas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela hoje está à frente, a secretária Elisabeth Chucá, hoje estou representando ela aqui, e nós temos sete políticas dentro da secretaria, dentre essas sete políticas, nós temos a política de direitos humanos, que eu falo que é uma política altamente transversal, porque direitos humanos é o acesso a direitos básicos para a gente garantir a dignidade humana. Então, a gente está falando de acesso à saúde, à educação, segurança pública, acesso à justiça, acesso à habitação. Então, trabalhar com direitos humanos, a gente fala que a gente é uma área meio, praticamente, porque a gente tem que articular com todas as outras pastas no Executivo e com a rede, com a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Militar, a parte dos municípios com as prefeituras, vereadoras, com as universidades, com as escolas. Então, nós estamos sempre atuando em rede. Dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos da CEDESI, nós temos dez coordenadorias temáticas que vão pensar o acesso a direitos humanos de públicos historicamente vulnerabilizados, em situação de vulnerabilidade. Então, estamos falando de pessoas com deficiência, estamos falando de criança e adolescente, estamos falando de igualdade racial, povos e comunidades tradicionais, como os povos indígenas, ciganos, pessoas LGBTs, pessoas idosas, juventudes, direitos difusos e mulheres. Então, nós somos uma pasta bem grande. E a gente tem essa experiência na prática de articular entre coordenadorias, por isso que eu coloquei a questão das mulheres com deficiência, e articular com outras secretarias. A nossa coordenadoria, então, a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, vai articular a pauta da mulher em todo o Estado, como eu falei, mas também nós temos alguns projetos que nós executamos de forma direta. E a gente tem um serviço para a população de atendimento a mulheres em situação de violência que nós executamos, que é o Centro Risoleta Neves de Atendimento, o CERNA, que atua como centro de referência da mulher a nível estadual. O CERNA, ele é uma conquista, a partir de 2004, para atendimento especializado de mulheres que passam por violência de gênero no âmbito doméstico e familiar da Lei Maria da Alpenha. Nós contamos com equipe de psicólogas, assistentes sociais e advogada para orientação jurídica. a gente está na sede dele, do prédio, é na Casa de Direitos Humanos, aqui na próxima Praça 7, no centro de Belo Horizonte, mas nós atendemos também virtualmente para todos os municípios do Estado, os 853 municípios. É o nosso desafio de capilarizar a política, como muito bem colocou a subsecretária Andresa, de capilarizar a política para todo o Estado. E a gente, quando recebe o atendimento de uma mulher do município, que vem pela rede, além de fazer o acompanhamento longitudinal, acompanhar essa mulher com atendimento psicológico, fazer o monitoramento social, a gente está sempre articulando com a rede local para ela acessar os direitos no município, com a UBS, com a escola para um filho mudar de escola de creche, com a comarca do município para acesso à justiça, pedido de medida protetiva, com as delegacias. Então, a gente faz esse monitoramento junto ao município. E, além disso, CERNA atualmente cadastra os currículos das mulheres atendidas de todo o Estado no nosso banco de empregos virtual, que é o A Vez Delas, que foi criado a partir do projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira. Nesse universo de mulheres, desde 2019, que é dentro dessa gestão atual, nós fizemos mais de 6 mil atendimentos e alcançamos mais de 600 mulheres em 42 municípios do Estado. E tem sido, assim, uma política que a gente vem aprimorando, recebendo muitos elogios da rede. Então, eu queria colocar a disposição, em ter à disposição, viu, secretária Rosilane, para que a gente possa atuar junto aos equipamentos da assistência social, de direitos humanos do município, para o atendimento das mulheres. Colocar em ter à disposição aqui das meninas e da vereadora Laura para que a gente também esteja nessa rede de contatos com o aplicativo, para ajudar também a aprimorar o aplicativo em reuniões, para pensar os fluxos de rede, porque o CERNA e a coordenadoria também capacitam os municípios para o atendimento especializado. E também nos colocar à disposição para articular demandas de empregabilidade. O que a gente reparou dos atendimentos do CERNA, o perfil das nossas mulheres são mulheres, em sua maioria, pardas, se identificam como pardas ou negras. São mulheres que possuem ali, entre 30 e 45 anos, a faixa etária maior. São mulheres que estão solteiras, então, como bem a Andresa falou, já estão em uma condição de vulnerabilidade maior porque romperam com relacionamentos, mas isso não significa romper com o ciclo de violência. E são mulheres com ensino médio completo ou incompleto, que aí responde um pouco à dúvida da deputada Ana Paula, porque o nosso banco de empregos, já aconteceram os METs, que é um banco virtual, então as vagas de emprego já encontraram currículos compatíveis, mas no momento da entrevista, por mais que a gente faça sensibilização com as empresas que a gente faz constantemente, a gente verificou que elas não passaram na seleção, então a gente ainda não teve o case de sucesso que nós tantos queremos de uma mulher contratada. Lembrando que é um projeto que foi estreado em 1º de dezembro de 2021, então tem pouco mais de um ano. Então a gente tem feito esse movimento de capacitação profissional, nós temos dentro da C10 e a pasta também de trabalho e emprego, para justamente buscar parcerias com o Senac, Senai, Senar, projetos dentro da parte de corte e costura, que a gente também desenvolve, como o trajeto moda, enfim, pensar ali qual é o setor produtivo de maior protagonismo na região, para buscar parcerias de qualificação profissional para essas mulheres, e aí sim fazer essa captação das vagas e a contratação. Então a gente, para justamente pensar esse resgate da autonomia e autodeterminação da mulher, inclusive financeiramente, para ela sair, romper com o ciclo de violência. Então a gente se coloca à inteira disposição, acho que esse aplicativo, conversa muito com esse nosso atendimento psicossocial da mulher, porque é isso, a violência contra a mulher tem que ser várias áreas atuando pela prevenção, a criminalidade, pela responsabilização dos agressores e pelo acolhimento da vítima e construir saídas de monitoramento social para ela acessar o direito ao emprego, a habitação, a alimentação, cesta básica, que é dentro das competências da CEDESI, articular com a assistência social do município para que ela consiga, de fato, romper com a violência. Então vamos juntas construir essa política, estamos bem animadas e conte conosco. Muito obrigada, Maíra, obrigada também pela disponibilidade de estar aqui, de se colocar também a coordenadoria e todas as CEDESI à disposição, não somente dessa mesa, mas também de todos que estão aqui presentes. Bom, dando continuidade à nossa audiência, gostaria de passar a palavra para a nossa última convidada, Catiusca Romano, empreendedora política e social. Catiusca, com a palavra, fique à vontade, minha amiga. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Ale Portela, cumprimentar a todos os representantes aqui da Infoalto, vereadora Laura Mello, que tem encabeçado esse projeto e nós temos conversado, tendo esse monitoramento mensal para que dê certo. Quem é a doutora Catiusca Romano e o que ela está fazendo de Goiás, fazendo na audiência pública desse projeto em Minas? Bom, eu sou um pouquinho mineira, que eu estudei um ano no internato na região do Alto Caparaó, ali em Manioaçu. Tenho boas lembranças de Minas. Eu sou advogada, sou presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Rio Verde, Goiás. Faço parte da Comissão da Advogada Mulher do Estado de Goiás e de Rio Verde, também, que é a cidade que eu moro. e venho trabalhando com projetos para vereadores, para prefeitos, para deputados e montei a minha empresa de empreendedorismo político e social. Observando o quê? Observando que os projetos, eles não saem do papel por burocracia, seja em qual área for. Burocracia, barreiras que nós encontramos. Então, barreiras entre entre os órgãos, de querer, às vezes, trabalhar isoladamente, entre a vaidade, que é o nosso comportamento, que aí a gente tem que chamar a autorreflexão. Todo órgão tem que chamar a sua autorreflexão. E foi baseado nisso, e por várias causas, porque a Comissão da Advogada Mulher em Goiás teve de trabalho com a Secretaria da Mulher Estadual. Nós lá temos, deputada, desde 2017, nós começamos a implementar a Patrulha Maria da Penha em todos os municípios. E aí, em Rio Verde, eu pedi o botão do pânico, porque o botão do pânico foi criado, como disse bem o juiz aqui, no Espírito Santo, porque era o maior índice, na época não falava feminicídio, de homicídios contra as mulheres. E a gente veio observando muito isso. O que o empreendedorismo político-social é? Todo projeto que eu faço, toda a causa que a gente tem que dá essa mentoria no Brasil, é migrar o cidadão da subserviência para a sua independência financeira. Seja o projeto no meio ambiente, ele vai trabalhar dessa maneira, porque aí você está livre. E a mulher? Ela tem que ter a independência financeira e a independência psicológica. Baseado nisso, e com experiências com o doutor Vitor Umbelino, que eu intermediei a Laura ir lá pessoalmente conhecê-lo, e o trabalho que a gente fez, eu fiz uma lei com vários compêndios, um compêndio de medidas para efetivar a Lei Maria da Penha, que na própria Lei Maria da Penha, no artigo... Vou ler aqui. Essa lei cria mecanismos de políticas públicas positivadas no parágrafo 1º e 2º do artigo 3 da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, os quais dão autonomia à sociedade e ao poder público em criar políticas públicas e condições necessárias para assegurar às mulheres o exercício efetivo à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, aí vem aqui os direitos humanos, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso aqui está na própria lei, Maria da Penha. Quem tem que fazer isso? Executivo, municipal, estadual e federal. As políticas públicas, elas cabem a nós, e a sociedade também, porque aqui diz bem que a sociedade também participa. Então, quem é a sociedade? Aí são as SAs, é a OAB, é o próprio cidadão, é a líder comunitária. E como é que a gente conseguiu organizar essa lei, por exemplo? Então, são medidas socioeducativas, tem as medidas psicossociais, medidas de segurança, que aí é onde entra, a vereadora Laura colocou em Minas, ela é o plano piloto. Ela puxou a causa. Ela montou a dinâmica de todos participarem. Por quê? Trabalhar isoladamente não funciona. E o que é bom, da forma como ela conduziu, é agregar, agregar aqui a secretária, agregar o judiciário, a polícia militar, agregar o apoio da Assembleia Legislativa, agregar o governador, porque aqui a representante do governador vai levar para ele algumas coisas que ele pode implementar. A secretaria da mulher é necessária em todo o Estado brasileiro. Isso aí a gente indica mesmo, porque precisa de verba própria. agregar o Ministério da Mulher, agregar o Ministério dos Direitos Humanos. Então, tem uma frase, que eu vou aqui usar as minhas palavras, que é do livro Memorial do Convento de José Saramago. Lá tinha o padre Bartolomeu e ele queria voar. Como é que ele conseguia voar? Ele pegou um ambar e encheu de vontades. E ali ele conseguiu montar uma máquina de voar. O que está acontecendo hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é o sarvou, é buscar solução, é buscar resultados. É tudo um pouco novo, porque estão começando a entender como funciona o processo. Mas, a partir do momento que vocês pegarem o barco, vocês vão estar dando exemplo para outros estados. Aí eu consigo implementar o que eu quero. Por exemplo, Rondônia, a gente fez a lei e ela foi premiada na UVB, na União de Vereadores do Brasil, ganhou o prêmio nacional em 2021. A Laura vem estudando e adaptando isso na realidade dela. Quando a representante do governador do Estado diz que é muito difícil você regionalizar, o que tem que ser feito é nivelar, aqui eu deixo a sugestão para vocês encabeçarem isso, nivelar e unificar essas políticas públicas no Estado, dividido por regiões. O apoio vai ser grande, por exemplo, por que eu falo ministério? Porque a capacidade de atuação que vai ter que atender o aplicativo em si, por exemplo, já não estou nem entrando na questão da lei. O aplicativo é um item da lei, de todas as políticas públicas. Aí a gente vai conseguir diminuir isso. Aí a gente, com a vontade, ela é metade de um projeto concretizado. E aqui vocês estão com a vontade. Eu acredito que em Minas Gerais, com o apoio da Assembleia, com o apoio do Executivo e desprovido de vaidades, porque a política pública é para todos, ninguém está imune a uma violência doméstica. Eu não estou, a minha prima não está, a minha irmã não está, a minha sobrinha não vai estar, uma mãe, uma tia. Quem na família não teve alguém que soube que sofreu uma violência doméstica? O aplicativo APP Salve Elas, ele é o momento ideal para que isso ocorra, que tenha resultados eficazes. Por quê? Porque tudo a gente faz pelo celular. Tudo nós fazemos pela internet. Então, é baseado em todos esses órgãos em conjunto, que é uma inovação, essa interligação de, por exemplo, eu já tenho uma medida protetiva ou uma decisão judicial que o possível feminicídio, eu diretamente, meu cadastro vai para a Patrulha Maria da Penha, ela vai parar na porta da minha casa. Eu consegui salvar uma vida. E a dificuldade não é, deputada, só em mulheres, por exemplo, uma senhora não ter o aplicativo, não poder usar. A dificuldade mesmo é a mudança de mentalidade. Eu tenho amigas que sofrem violência doméstica, de poder aquisitivo alto. Eu tenho pessoas que são intelectuais, que sofrem violência doméstica. Nós temos exemplos de juízas aí, quando vê, só é a bomba, estourou. Morreu, bateu, porque elas têm vergonha da sociedade. Nós tivemos que resgatar, quando eles pediram, em Rio Verde, resgatar uma colega com poder aquisitivo muito alto, apanhava de barro de ferro, e ela tinha vergonha de querer separar. Ela ficava em cárcere privado com o marido e mandava ela para o Paraná. Ela era de Goiás. A outra vivia com um fazendeiro muito bem sucedido e ele amarrava e queria arrastá-la pelo milharal. pessoas que têm capacidade. Acionaram a gente, para a gente acionar o Ministério Público. Então, essa coisa que demorou demais, um aplicativo poderia resolver. Ela teve que acionar Rio Verde, que não era competência. A gente tinha que acionar a presidência da OAB de Goiás, para depois chamar o Ministério Público lá da cidade dela. Até lá, ele já tinha amarrado ela. A gente pulou umas fases lá e o aplicativo vai resolver isso. Ele vai diminuir esse tempo de salvar. Entende? Então, assim, desenvolvam. Peguem a lei. A lei em si, muito me entristeceu não ter a vereadora, não ter conseguido, pela autoria dela, ter sido aprovada com os colegas. Mas nós entendemos que é muito novo, é desde 2016 que se sabe que é tese do STF, que vereador pode legislar com gastos. E lá em Goiás, a gente já vai começar o início de palestras de atualização dos procuradores e dos vereadores. Para quê? Para que a gente não perca tempo. Porque quando ela foi com o doutor Vítor Umbelino, foi de iniciativa de um vereador, aprovada, na época dela, Luiz e Rezende, e apoiada pelo TJ. Então, o que ela vai fazer? Vai passar, não é vereadora, para o Executivo, que o importante é fazer, que seja pelo Executivo ou pelo vereador. Fica aqui a sugestão para vocês também já começarem em Minas, até essas atualizações, porque quando atualiza mais, deputada, a gente evita o transtorno. E dividir em regiões ou macro-regiões, essa aqui é a minha sugestão. Outra coisa, oficiar dinheiro. Como é que eu vou executar? Oficiar o TJ Minas Gerais, porque tem verba própria e vai estar colaborando, aqui eu deixo a minha sugestão, vai estar colaborando a Assembleia juntamente. Claro que você tem que dar o nome, dar a César o que é de César. Começamos com uma cidade, com uma vereadora, e isso cresceu em nível estadual. A proposta que foi feita da marca, ela leu perfeitamente a alma do projeto. Então, a Assembleia está de parabéns. Essas moças aqui que já estão fazendo história, universitárias, com a experiência aqui da assistência social, de uma vereadora que foi destemida e que não aceitou e pegou um não de uma não aprovação como força motriz de fazer acontecer no estado dela e fora também. Então, isso é o empreendedorismo político-social. Nós temos que fazer acontecer. Como? Não sei. Nós vamos fazer licitamente. O Banco de Dados fez muito bem uma audiência pública e chamar a todos, por exemplo, eu não tenho capacitação. Ok, cadê o Sebrae? Cadê o... E eles querem participar. Tem cidades que, quando você chega, para pedir o projeto, pedir que eles amparem algumas vítimas, eles fazem questão de estar, e nem cobra, porque aquilo ali é uma função social. Vocês têm o AB que pode participar aqui, convide também, convidem também. Então, dá para implementar em todo o estado de Minas Gerais. Como alguns itens da própria lei, futuramente, aí fica o critério da vereadora Laura entrar em contato com vocês, algumas coisas vocês implementam no estado. Mas pode regionalizar, sim. Pode... Porque tem cidade que ela não tem. A vara da violência. Tem cidade que não tem a Patrulha Maria da Penha. Então, uma começa a dar amparo para a outra. O aplicativo pode fazer isso. Entendeu? Então, vocês estão tendo um marco histórico. Eu vim aqui dizer que estou muito satisfeita. Dou meus parabéns. E o que vocês precisarem para estar colaborando, aprimorando, para a gente não ter dados, como a bem-delegada deputada falou aqui, que foi a Operação Átria, que começou há três semanas, de 22 de março, para a gente não ter mais esses dados aqui, 20 mil... 4.255 pessoas presas em três semanas. 3.598 flagrantes, dados do Ministério da Justiça. 20.024 inquéritos. 17.958 foram concluídas. 340 armas brancas apreendidas. 269 armas de fogo. 6.068 munições. 7.276 denúncias apuradas. 23.963 diligências policiais de vítimas atendidas. 20.540 solicitações de medida protetiva. 767 retiradas de pertences. 2.034 palestras realizadas. O feminicídio de 2022 para 2023 aumentou em 5%. E isso em nível nacional é muita coisa. Porque, a cada dia, quatro mulheres morrem. E 26 são agredidas. Onde tudo começa com o verbal, é por isso que é tão importante ter na escola. E já é uma lei federal. Desde 2000... Vereadora Laura, 2021. Desde 2021 já é federal. Então, aproveita que a Assembleia já pode pedir para colocar nas escolas. Porque, quando a criança aprende que eu não posso bater na minha colega, ou ela sabe detectar dentro de casa, ou o adolescente também entende que aquele relacionamento está abusivo, ela consegue quebrar o ciclo. Então, vocês têm aqui a faca e o queijo na mão para ser exemplo no país. Meus parabéns. Muito obrigada, Catiusca, pela consideração. Dizer que o Estado de Minas Gerais fica feliz com a sua presença aqui. E que foi muito importante as contribuições, não somente aqui como empreendedora social, mas também como minha colega da OAB, dizer que a Ordem dos Advogados aqui do Estado de Minas Gerais também tem feito um trabalho exaustivo e com muito resultado já na Comissão também de Defesa dos Direitos da Mulher e da Mulher Advogada, principalmente. Excelente. Vamos trocar figurinhas. Com certeza. Gostaria também de dar uma breve palavra para a subsecretária Andresa, para que possa fazer a sua breve consideração. Deputada, é bem breve mesmo, porque eu também não posso mais permanecer, mas eu queria só concluir a minha fala dizendo, doutora Catiusca, que é uma alegria receber colegas de outros estados, ainda mais Goiás, que somos primos, quase irmãos. Somos primos. Mas eu preciso fazer uma defesa das mulheres mineiras, que estão nessa luta da rede de enfrentamento à violência contra a mulher há mais de 20 anos. Eu tenho um pouco menos, vou fazer 16 anos de prevenção à criminalidade. A deputada Ana Paula Siqueira deve ter algo parecido com isso, a deputada Alê Pinheiro e outras grandes mulheres que vêm puxando a pauta, a própria colega Mayra. Em Minas Gerais nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher com a sociedade civil, com o poder público, com as polícias, com a OAB, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, rede essa que conseguiu não só alinhar fluxos de atendimento às mulheres, mas implementar diversas instituições nos 853 municípios. Eu desafio o Estado, na federação, que tenha algo semelhante ao que nós vemos desenvolvendo em Minas Gerais. E não é só unidades separadas, são unidades que dialogam, que constroem fluxos. Então, acho muito respeitoso que nós, quando estamos na casa do outro, no caso de Minas Gerais, nós conheçamos o trabalho que o outro vem realizando. O feminicídio e a violência contra a mulher desafia todos os Estados da federação, ele é complexo, é um fenômeno cada vez mais complexo, que não está só relacionado a aplicativo, a atendimento, ele está relacionado, inclusive, com uma cultura brasileira que nós vemos construindo arduamente, a desconstrução dessa cultura, inclusive nas escolas. Hoje, a rede estadual já tem implementado uma disciplina voltada para trabalhar o enfrentamento à violência contra a mulher junto aos meninos, meninas, alunos da rede estadual. Ainda temos muito a avançar, especialmente nos municípios, e por isso é tão louvável uma iniciativa como essa, porque consegue lá, no micro, em um dos 853 municípios do Estado, implementar uma iniciativa tão positiva. Mas eu não podia deixar-se embora com uma impressão errada de todo o trabalho que nós vemos realizando em Minas Gerais. Obrigada. Peço só uma palavrinha, uma parte que ela citou. Na verdade, eu não desconstituí o trabalho interligado que você falou tão brilhantemente que Minas Gerais tem. Eu fui em cima da fala que a senhora mesmo disse que seria muito difícil colocar em todo o Estado. Então, a leitura que eu tenho é justamente o que você colocou, que se há essa integralidade, aí serve até de exemplo para nós, mas não com o intuito de desmerecer Minas, é como eu disse, aqui estudei, aqui amei, aqui tenho saudades. Certo? Muito obrigada, Andresa, pelas considerações, e com a Tiusca também. Gostaria de dar a palavra, conceder a palavra ao doutor Denis, que gostaria de fazer suas considerações finais. Obrigado, deputada Ali Portela, já me inteirando melhor dos nomes aqui, cumprimento os demais, na presença de Vossa Excelência. Como gostaria de ter ficado desde chegada, desde o início, porque vi que o assunto aqui está, o tema é palpitante, eu atuo nessa vara, aqui é vara mista, mas tenho, de certa forma, a longo prazo, venho me preparando, preparando, porque um homem, para ser juiz, que atuar na vara de violência doméstica, nós temos que nos preparar muito bem para isso, porque entender, ter essa empatia, isso até por uma questão social mesmo, cultural, então nós tivemos, que eu acho que isso, eu falo que, eu tenho muito a aprender, até mesmo para poder atender as mulheres aqui, e como eu tenho mudado a mentalidade ao longo do tempo, para poder atendê-las um pouco melhor e de forma respeitosa. Então, aqui, eu até peguei aqui a fala da Mayra Cristina, da CERNA, da CEDESI, e é um ponto que, qual que é a grande dificuldade de nós aqui do interior? Um ponto bem interessante que foi mencionado sobre a questão da violência patrimonial, isso é muito difícil, nós temos aqui, às vezes as mulheres, elas não conseguem sair do ciclo de violência, porque simplesmente elas não têm recurso, elas não têm nada, elas simplesmente, se saírem daquele lar, talvez, de sair da ali, elas simplesmente passarão fome, porque às vezes elas têm um, dois, três, quatro filhos, esses filhos, geralmente o agressor, às vezes não tem condições de pagar a pensão alimentícia, ela não pode abandonar esses filhos também, porque ela se sente ali, além de ser mãe também, e é, além de ser obrigada, uma obrigação legal, mas por ser mãe também, então, o que eu sinto falta aqui, e eu acho que é um, e nós estamos tentando com a parceria com a Universidade Federal de Viçosa aqui, que é um ponto, junto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é criarmos mecanismo para que essas mulheres vítimas de violência doméstica, elas consigam ter acesso também ao emprego, a uma forma de provimento de renda, porque se nós não conseguimos isso, e essa é uma dificuldade que eu sinto, e assim, eu espero que o Estado, que o Estado possa nos auxiliar, porque essa falta de acesso a esse tipo de política, nos impede, às vezes, de resolver o problema das mulheres com relação às demais violências. Então, isso é um ponto que para nós aqui, aqui é um município evidentemente agrícola, então, não tem indústrias, ou pouquíssimas indústrias, ou microindústrias, então, mas, às vezes, a mulher, olha, eu gostaria de ter algo para fazer, de conseguir minha independência financeira, e nesse ponto, a gente não tem, não há programas específicos voltados. até tem alguns de forma remota, às vezes, alguns a gente até consegue um ou outro, mas isso ainda é muito escasso. Então, é um, algo que eu gostaria que, se possível, fosse implementado como política da própria CEDESI, para municípios pequenos, como o nosso aqui de Carmo do Pranaíba. Mais do que uma sugestão, doutora, mas desculpa, não é uma cobrança pública, não, é só mesmo uma sugestão para que a gente possa pensar juntos. Até gostei muito da, de vossa excelência, quando diz, dessa possibilidade, quem sabe, de, no próprio aplicativo, no aplicativo, como colocarmos ali alguns órgãos, incluímos a CERNA, porque, às vezes, ela não quer fazer uma denúncia à rede local, mas ela pode, às vezes, acessar uma rede remota para ter atendimento com psicólogo ou com, com uma outra memória da rede. Isso, acho isso extremamente importante, porque nós precisamos dar às mulheres todas as ferramentas possíveis para que elas possam se empoderar e, então, buscar essa proteção. E isso é nosso. No dia, eu lembro aqui, faço aqui um desabafo, porque no Dia Internacional da Mulher, do ano passado, eu ouvia que, em uma hora e meia, uma mulher vítima de todos os tipos de violências possíveis. Eu chorei junto com essa mulher. E, assim, eu me senti inútil, incapaz, de como eu não consegui fazer, ajudá-la antes. Então, assim, o agressor está preso, condenado, mas, assim, a prisão, a condenação dele é a punição que ele merece, teve, mas o que nós poderíamos ter feito antes para auxiliar? Então, assim, às vezes, isso é algo que me incomoda, por isso que a gente, essa preocupação do judiciário, principalmente não só a local, mas a nível estadual também, para acessar a rede de proteção, auxiliar e movimentar a rede de proteção para que isso possa realmente nós antevermos a violência. Porque eu acho que esse é o foco, não é punir o agressor posteriormente, mas evitar que a agressão ocorra. Acho que a gente tem que mudar muito esse foco e aí é o que nós estamos fazendo aqui e a aplicativa vem nessa linha. O Tribunal de Justiça de Minas tem, sim, a disposição, nós conseguimos destinar valores e aqui em parceria com a Secretaria Municipal de União Social, já um apoio do Legislativo foi criado, o Conselho Municipal das Mulheres e inclusive com fundo para posterior destino de verbas para essa finalidade de políticas públicas votadas para atendimento das mulheres também. Embora os recursos são poucos, mas é possível sim que a gente consiga destinar. e um outro ponto que a doutora Catius me perdoa se a pronúncia não está correta pelo áudio, a Vassalência apontou alguns aspectos muito interessantes e são preocupações nossas aqui, tanto do Carmo do Paraná, quanto do Poder Judiciário. Minas Gerais tem desenvolvido políticas, o Poder Judiciário tem essa visão de que é necessário atuar também na rede de proteção, tanto é que Carmo do Paranaíba foi uma das comarcas escolhidas pelo Tribunal de Justiça na época para plantar um programa que se chama Justiça em Redes, é um projeto piloto e que nós estamos agora avançando para a segunda fase que é a fase de capacitação da rede. Mas quantos frutos positivos nós já tivemos com esse com esse com essa com essa movimentação e conhecimento porque nós estamos temos aqui em Carmo do Paranaíba Carmo do Paranaíba muitos órgãos que às vezes eles não se conheciam e essa possibilidade juntamente do Tribunal de Justiça com a CONCIV tem nos possibilitado fazer isso de uma forma possibilitar que as políticas sejam desenvolvidas e ampliadas. E não poderia deixar de mencionar é claro aqui a Locomarca que eu acho que não haveria algo melhor porque é isso é luz é jogar luz nessas trevas porque a mulher quando realmente ela é vítima de violência que ela está na sua residência ela certamente se sente no escuro e esse aplicativo parece algo simples algo que ah nossa mas nossa mais um aplicativo mas pode ser nós instalamos em Carmo o Olho Vivo aqui hoje na época também com apoio de todos de todos ao executivo legislativo e à sociedade e nós conseguimos salvar uma mulher que estava sendo espancada pelo companheiro olha pagamos o custo total da implantação do projeto do Olho Vivo foi pago porque nós salvamos uma vida claro tiveram outras outras coisas que conseguimos evitar crimes solucionados mas o custo uma vida não tem não tem dinheiro que pague essa vida não tem então é por isso que essa necessidade de nós pensarmos mesmo e obrigado a vossa excelência por ter trazido alguns exemplos e assim acho que temos que pensar algo Minas Gerais tem uma rede muito vários municípios tem rede já instituída mas precisamos sim claro sempre a gente sempre precisa melhorar e evoluir dar o próximo passo há várias e a ideia do aplicativo ser de forma simplificada exatamente para isso para que ele possa ser aplicado em diversas comunidades municípios porque aqui nós temos a PPVD mas no município ao lado já nós não temos então é preciso que essas mulheres tenham também uma forma simples prática fácil que ela poder chegar até os órgãos de proteção ali então fica aqui meu muito obrigado aqui mais uma vez pelo convite fico estou triste por não ter participado desde o início porque algo que um pouco que eu vi aqui fiquei impressionado quantas coisas que eu já descobri que eu desconhecia e acho que essa nossa audiência essa nossa reunião só de estarmos aqui já tem grandes frutos e os próximos frutos os próximos passos certamente serão melhores e muitíssimo obrigado e em nome do poder judiciário local específico mas em todo muito obrigado pelo convite nós também estamos à disposição para aquilo que for necessário muito obrigado muito obrigado doutor 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 antes de encerrar gostaria de conceder para a sua breve palavra a Maíra coordenadora obrigada deputada só pontuar algumas coisas muito rapidamente como a Andresa falou a gente às vezes dimensiona muito desafio e é importante que a sociedade faça esse controle democrático mas é importante que a gente também veja todo o avanço e nesse sentido eu queria me colocar à disposição também ao município para a gente divulgar todos os projetos de qualificação profissional que o estado de Minas Gerais vem desenvolvendo como trilhos do futuro trajeto renda trajeto moda minas programando e outras feiras de economia popular solidária para os artesanatos também para a gente tentar pensar as articulações conjuntas para a região em relação também a destacar por último alguns avanços eu gostaria de dizer que a gente lançou um boletim do observatório do trabalho registrando que os empregos das mulheres em Minas Gerais aumentaram pós pandemia então já é um pequeno avanço que a gente pode comemorar e que hoje em Juiz de Fora nosso secretário está lá também com o secretário Rogério Greco para a operação Átria de atendimento às mulheres divulgação dos serviços e para primeira distribuição de absorventes higiênicos produzidos pelo nosso sistema prisional que é o projeto Liberdade em Ciclos que o excedente dessa produção que já atende o sistema prisional vai atender também as casas-abrigo para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e em situação de violência e Juiz de Fora por ter um grande quantitativo para depois da região metropolitana nós começamos a distribuição ainda em março por esse município então também temos aí uma política de dignidade menstrual avançando e é isso deputada mais uma vez em nome do Estado de Minas Gerais agradecer do Poder Executivo pelo convite e nos colocamos sempre à disposição para articular políticas e dialogar obrigada muito obrigada obrigada a todos por essa tarde tão esclarecedora e repleta de esperança dizer também brevemente que eu gosto sempre de lembrar de uma mulher que há 90 anos atrás Mieta Santiago Catiusca nossa colega advogada fez uma provocação ao Poder Judiciário ao impetrar o mandado de segurança alegando que ela teria direito ao voto e foi a primeira mulher que fez essa provocação aqui no Estado de Minas Gerais no Tribunal Regional Eleitoral não somente a primeira mulher a votar mas também a primeira mulher a se candidatar e que não foi eleita deputada federal ela não logrou êxito naquela eleição mas ela provocou e que essa nós passamos aqui uma tarde de provocação uma provocação saudável sempre do poder público exato Minas é um Estado inovador berço da liberdade também podemos dizer que é berço da democracia do nosso país e que é um orgulho fazer parte desse Estado também fazer parte dessa história e que possamos sempre continuar provocando políticas públicas esse aqui é o nosso trabalho não somente de gestores públicos mas de todos os gestores sejam pessoas que estão ligadas ao terceiro setor também aos setores privados e principalmente meninas a pesquisa eu como pesquisadora fico muito honrada de estar dividindo essa mesa aqui com vocês gostaria de saudá-los com aplausos nós sabemos que a esperança do nosso país está sim na educação a base de uma sociedade livre, justa e democrática é a educação e a pesquisa ela é um instrumento e o fomento de soluções na sociedade nas mais diversas áreas e antes de encerrar gostaria de parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira que é presidente dessa comissão por estar trazendo essa discussão aqui essa tarde esclarecedora essa tarde rica em debate em construções e dizer que aqui em nome não somente da comissão de defesa dos direitos da mulher mas também de todas as mulheres parlamentares dessa vigésima legislatura somos 15 eu gosto sempre de falar que nós temos um binômio que é o binômio de representatividade mas também de responsabilidade e é um compromisso aqui de toda bancada feminina que não possamos sair dessa legislatura menores Maíra menores Andresa nós precisamos de estar viu Laura leve isso também na sociedade nós precisamos de ser sempre maiores aumentar ampliar e trazer resultado a representatividade aumenta mas a responsabilidade vem junto e é preciso também de dedicação bom cumprida a finalidade a presidência agradece a presença dos deputados e deputadas convidadas convocando para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos aqui presentes boa tarde graças Obrigada.